Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai contar uma história impressionante de empreendedorismo e também de visão empresarial. É um produto que surgiu do que parecia ser um erro, mas no final das contas virou um grande produto. Daqui a pouco você vai saber mais dessa história. Primeiro tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça, quer fazer o seu podcast, videocast, procura a Fornexos, agência especializada no assunto. Você chega na Fornexos com as ideias e sai daqui com o seu produto prontinho, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas plataformas de streaming, nas redes sociais, tudo prontinho, direitinho, preparado para você fazer sucesso. Se você quer mais informações, entre em contato com o pessoal da Fornexos, os contatos estão aqui nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, super confortáveis, de excelente qualidade e com um preço ótimo, entra no site da Ripple, useripple.com.br. Você entra lá, escolhe as suas peças, que tem roupa masculina, roupa feminina, bermuda, camiseta, vestidos para as meninas. Faz a sua compra, escolhe lá e na hora de pagar, você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Então entra no site da Ripple e faz suas compras, useripple.com.br, suas compras com desconto. Lembra você, para se inscrever no nosso canal, é muito importante, a gente está crescendo, precisa crescer cada vez mais e a gente depende de você, você que está assistindo esse vídeo. Então se inscreve lá se você não é inscrito, aciona o sino das notificações, curte o vídeo, compartilha com as pessoas por aí, fala para se inscrever que a gente tem um conteúdo muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente também está nas plataformas de streaming, como eu já falei, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, é só você procurar o Edcast lá que a gente está em todas as plataformas. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. A gente está espalhado aí por todos os lugares, por todos os lugares você pode acompanhar o Edcast. Agora a gente conversa com a Cris, a criadora do Café Caramelo, que é um produtaço, uma delícia, mas que surgiu com um erro, né Cris? Foi mesmo. Como é que foi o surgimento do Café Caramelo? Como é que aconteceu? Ai Edu, essa história tem 10 anos, né? A gente está fazendo 10 anos esse ano agora. E tudo começou, eu era cerimonialista de eventos e um dia, num evento, sobrou tempo e eu não podia liberar as pessoas antes do intervalo. Mas você era cerimonialista, mas você fazia aquelas mesas de entrada, mesa de saída, não é isso? Isso, e era cerimonialista também, eu organizava eventos, era a meta de cerimônias, né? E era organizadora de eventos, uma empresa queria organizar um evento, né? Ou eu mesmo criava os eventos chamados na época Café com Batom, era um evento só para mulheres na Serra, onde eu convidava, por exemplo, psicóloga, ginecologista, jornalista, convidava vários profissionais para irem palestrar para mulheres. E elas pagavam o ingresso e entravam. Então eu era a gestora ali de tudo. E um dia, nesse evento... E você sempre preparava as mesinhas de... Sempre, preparava com as bebes, petiscos e tal, né? E aí comprava cafés, né? Para servir para as pessoas. Até aí foi. Até que um belo dia, sobrou um tempo, e eu no microfone, falei assim, o que eu vou fazer com essas mulheres? Não podia liberar o povo para ir embora aquela hora ainda. Ainda ia ter outra palestra, sobrou tempo. Eu falei, bom, mulher gosta de receita. Alguém aqui tem uma receita fácil, rápida, bacana, para passar no microfone para as colegas? Era um evento, na época, com 40 pessoas. E aí levantou, duas mulheres vieram à frente e passaram a receita. Uma era de um caputino e a outra era de um bolinho lá de chuva, salgado. Ok. Eu anotei a do caputino, porque eu sempre gostei muito de café. Sempre. Anotei e passou ali. Acabou o evento, nada demais, tudo bem. No outro dia eu fui fazer em casa a receita. E não ficou boa. Ficou tipo um marshmallow, meio claro, muito doce. E eu falei, hum, não. Não deu certo. Não deu certo. E aí guardei na geladeira, porque eu fiquei com dó de jogar fora. Guardei na geladeira. No outro dia eu abri a geladeira e falei, nossa, o negócio está aqui ainda. O que eu vou fazer com isso? Entrei na internet, no nosso YouTube lá. Fui ver receita para ver se eu achava alguma coisa que me desse uma dica melhor. Há 10 anos isso. Há 10 anos atrás. A internet não tinha nem essa abertura que tem hoje. Não tinha essa penetração que tem hoje. Não, não tinha. E aí eu achei uma receita, várias na verdade, receitas de um creme de café que eu peguei ali, completei no que a moça me falou. Na verdade era a mesma receita. Só que o meu tempo de batida foi diferente. Aí eu bati de novo com a receita, ensinou. Não ficou bom, Edu. Pode até ser que aquilo ali era o certo. Mas eu não gostei. Eu falei, não gostei. Eu gosto de café. E aí deixei lá. E aí no outro dia passou, mais uns dois dias, aquele negócio na geladeira. Eu juro para você. Eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Porque a minha avó me falou, nunca joga comida fora. Eu falei, o que eu vou arrumar com isso, cara? Não gosto doce. Eu falei, eu vou passar um café. Passei um café preto mesmo, forte, bem forte. E misturei ali. Naquilo que eu misturei naquela massa que já estava pronta, ele ficou delicioso. E eu falei, nossa, que delícia. Aquele monte de coisa, eu falei, vou levar no evento. Vai ter evento semana que vem. Aproveitar e passar. Vou aproveitar, guardei lá na geladeira, igual falaram que eu tinha que guardar. Não vou jogar fora. Não vou jogar fora. No dia do evento, eu lá, como mestre de cerimônia, estudo, levei o café numa vasilhinha, uma garrafinha de leite, que nem de apertar aérea, era de rosca. Então dava um trabalho para ficar servindo os outros. Mas foi assim. E aí eu servi a turma na entrada. Todo mundo amou. Falei, nossa, que delícia, que delícia. Quem fez? Eu falei, eu fiz. Eu passo a receita para vocês. Edu, eu fiquei seis meses passando a receita no microfone. Porque eu não vi ali, naquele momento, um produto. Um produto. É você fazer uma coisa gostosa, a pessoa faz um bolo, um brigadeiro gostoso. Para mim era isso. E eu passava a receita. E você dando a receita do café caramelo para todo mundo. Eu passava a receita do café. E eu ainda falava assim, se você fizer assim, vai dar certo. Se você fizer assim, vai dar errado. Falava, na internet tem um monte de gente de receita. Mas aquele jeito não vai ficar bom, não. Vocês façam assim, viu? E eu passava direitinho. Até que um belo dia, em um dos eventos que eu fiz, o evento não bateu, o financeiro não deu lucro. Nessa época, eu já estava até com a Ivi, já estava com a minha turma ali comigo. O café estava grande, já estava com quase 300 pessoas no evento, pagando. Um evento muito bacana, estrutura bacana. Mas não fechou a conta. E aí, eu estava muito cansada. Porque você organizar um evento dá muito trabalho. Eu sou perfeccionista, gosto que as coisas saiam perfeitas. E tinha a parte artística, tinha teatro no evento, tinha muita coisa. E aí, eu fui, a Ivonei, e na época, o Alex, que é o meu sócio, falou bem assim, por que você, na época era o meu marido, falou assim pra mim, olha, por que você não para de mexer com o evento? Vai vender café. Aí, eu, não, não vou não, cara. E o evento é a minha vida. Aí, Ivonei, então, eu chorava, chorava, chorava. Porque eu chorava, passei uma semana. Ali, meus eventos, meus eventos, mas eu amo aquela repercussão que tinha bacana, sabe? Eu já estava conversando. O retorno das pessoas, né? O retorno das pessoas. E aí, porque eu sempre gostei muito de gente, sabe, Edu? Eu sempre gostei muito das pessoas, assim. Eu sempre gostei muito disso. Então, na minha cabeça, naquele momento, fabricar um produto era um produto. Eu ia perder aquela coisa, né? Do contato com as pessoas, né? Do contato com as pessoas. Mas aí, eu falei, é, vou fazer. Mas aí, por que eu resolvi fazer, Edu? Ali que foi o X mesmo. Na época, o Alex perdeu o contrato principal de fonte de renda da casa. Perdeu. Era um contrato de quê? Era um contrato da Excelsa. De 10 anos na Excelsa, ele era prestador de serviço. Ah, entendi. E na época, ele perdeu esse contrato. Na época, na que ele perdeu, cinco empreiteiras grandes foram liberadas porque veio a tecnologia. Foi na época que os portugueses compraram e virou EDP. Virou EDP, exatamente. Isso. Então, foi nesse momento. E aí, foi da noite pro dia. Tipo assim, foi numa reunião no outro dia, o contrato tava encerrado. Nós quebramos. E agora? E agora? E eu com dois meninos pequenos, né? Tinha meus filhos pequenininhos. 10 anos atrás, o menino era pequeno. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, isso era dezembro. Dezembro, você vai fazer o quê? Você vai arrumar emprego? Você vai fazer o quê em dezembro? Não dá. Não faz nada. Não faz nada. Por mais que teve rescisão ali do contrato, mas eu tinha funcionários. Então, tinha que fazer a rescisão, né? Dos funcionários também. Da noite pro dia, Edu, assim, de repente, eu falei assim, me dá 10 reais que eu vou no supermercado e vou começar. Por isso que tem vários vídeos que falam, eu comecei a empresa com 10 reais. Porque foi verdade. Eu peguei 10 reais, fui no supermercado, comprei o material que precisava, voltei em casa. Na época, 10 reais dava pra comprar muita coisa, né? Hoje em dia não era pra comprar nada, né? Não dava pra comprar nada, nem um suco. Um suco hoje tá com 10 reais de frutas, não sei o quê, 10 reais. Então, eu fui no supermercado, comprei as coisas, voltei, fiz, tirei uma foto e postei no Facebook, na época, não era nem Instagram. Postei e botei assim, primeiro produto da marca Fé com batom. Eu fiz cinco potinhos. Eu vendi os cinco na mesma hora que eu postei. Quem comprou, Edu, as pessoas que iam no evento. Na mesma hora. Já tinham experimentado o produto. Já tinham experimentado. Elas já estavam, Edu, há seis meses experimentando, né? E querendo comprar e eu não vendia. Eu só passava a receita. E aí é onde eu falo, Edu, que a diferença, a pessoa não tem que ter medo de você compartilhar uma ideia ou da outra ir lá e copiar. Porque tem que querer fazer. Eu passava a receita pra todo mundo, Edu, e ninguém foi lá e fez. É, exato. Entendeu? As pessoas aqui do Espírito Santo poderiam ter feito, né? Ou até o café caramel. Poderiam ter tido a visão de que é um produto e é um bom produto. E é um bom produto. É um baita de um negócio que eu vou te contar. E aí eu comecei. Eu fui lá, fui no supermercado, comprei com aquele dinheiro dos cinco potes. Eu corri, fiz a entrega. Eu mesma. E já passou no supermercado e comprou mais. E foi assim, Edu. E foi dessa maneira. Cinco pra doze, depois... Cinco pra doze. De novo, outra foto. Eu tenho essas fotos até hoje. É mesmo? Tenho. De cinco pra doze, todas. Eu postava no Face e botava. Que legal isso. Primeiro produto da marca Fé com Batom. Eu vendia de novo. E era véspera de Natal. Isso era dia 11 de dezembro. Ou seja, a empresa faz dez anos agora. O que aconteceu? Eu pegava os laços da árvore de Natal. Isso tem na história. E isso é tão forte até hoje. Você desfalcou a sua árvore de Natal. Toda. Desfalcou a árvore inteira. E o meu filho pequenininho, na época, não entendia nada. A menina ainda entendia um pouco mais o que estava acontecendo. Mas o menino não entendia. E ele, assim, dois dias antes de Natal, ele, mãe, nossa árvore vai ficar pelada assim. E eu falei, calma, meu filho. No dia, nem que seja no dia, eu vou passar lá e vou comprar os laços. Foi isso que eu fiz. Passei na lojinha de 99, comprei um laço assim, todo de novo. Eu tenho a foto também da árvore cheia de novo. Porque eu lembro que com os dois do lado. E assim foi. Então, ali eu vi uma virada de ano diferente. Ali eu vi o seguinte. Agora eu vou focar nisso ali. É por aqui que eu vou. É por aqui que eu vou, né? Isso vai dar certo. Aí acabou. Na hora que eu boto um troço na minha cabeça, eu fui estudar, Edu. Porque o que acontece? Quando a gente fala estudar, as pessoas ficam muito presas. Tipo assim, a faculdade, a longos cursos, a uma coisa muito... Não. Eu fui fazendo cursinho de 10 horas aqui, 8 ali, 10 ali. Aí eu fui procurar o Sebrae. Aí eu fui procurar várias instituições. Fui procurar na internet. Fui pra São Paulo fazer curso no outro ano. E fui fazer o primeiro cursinho que eu comecei a fazer. Além dos cursos básicos do Sebrae pra empreender. Foi o barista. Porque o nosso estado, o Espírito Santo, ele é referência em cafés. É, exatamente. A produção de café aqui é gigante. É muito grande. Então o que acontece? Aonde eu chegava com a mesa de café, porque eu comecei a fazer o quê? Fazer contato com os locais. Jornalismo, né? Através da própria Ivi, né? Que é a minha assessora de imprensa. Fazer contato com outras cerimonialistas, minhas amigas. Deixa eu fazer degustação aí, de graça, de café. Você vai ter um evento? Deixa eu ir de graça fazer degustação do café? Porque aí eu já fazia o quê? Eu degustava e já tinha os potes do lado pra vender. E logo nesse começo, Edu, eu tinha que vender. Eu não podia voltar pra casa sem. Era aquela ponte de renda. Você saia de casa e você tinha que voltar com uma grana. Eu tinha que voltar, sabe? Isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. É uma pressão muito grande, né? Muito grande. E aí... E já chegou algum dia que você voltou sem vender nada? Não, Edu. Eu sou muito comprometida com minhas metas. Sabe, assim... Já chegou vez, vou te contar. Deu ir pra um evento e chegar lá, a pessoa... Era um evento maravilhoso. Top das galáxias. E era uma pessoa tão bacana, sabe? Mas ela me colocou lá no final do evento, tipo assim, perto do banheiro. Escondida, escondida. Onde os bombeiros ficam lá. E era um evento grande, no centro de convenção grande aqui, né? Centro de eventos, né? Pode falar, não tem problema não. Não, centro de eventos. Centro de eventos aqui, Vitória. E eu fui. Quando eu cheguei lá, Edu, eu tava no final. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Ninguém vai me ver aqui. O local onde as pessoas passavam não era ali. Aí, eu falei, ah, não. Então, pera lá. Peguei uma bandeja e servi café. Botei uns copinhos de café com panfleto do lado. E fui passando, andando. Eu saí do estande, entendeu? Deixei, larguei tudo lá. Meus postos, meus negócios. E fui andando. Gente, você aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho? E aí, todo mundo tomava. Nossa, que delícia. Onde que tá o seu estande? Aí, eu falava ali, ó. Vão lá. Vão lá. E assim foi, né? E aí, eu vendi. Pegando cada um pela mão, praticamente. É. E aí, foi um trabalho, assim, de formiguinha enorme. Mas, eu voltava pra casa muito feliz. E o que que acontecia? Naquele momento, eu fui fazer o curso de barista, como eu te falei. Por quê? Cada evento que eu ia, Edu, eu chegava especialista de café na mesa. Ou especialista de verdade, ou achantes, né? É, que é muita gente que acha que sabe tudo, né? Aí, começava, né? É borbom? É café conilão? Ou é arábica? É bebida mole ou bebida dura? Qual a pontuação? Qual a pontuação de torra? E eu ficava assim, meu Deus. Eu compro isso no supermercado, moço. Sabe, assim, eu não sabia. Então, eu me senti na obrigação de aprender. Aprender, sabe? E aí, eu fui fazer um curso com o mestre barista Emílio, maravilhoso, assim, que... Aqui do Espírito Santo, né? Ele é do Rio. E veio pro... Através da Meridiana, ele veio fazer aqui um evento. E eu fui pro evento. E aí, cheguei lá. E eu, nessa época, Edu, eu tava começando, aí eu comecei a ter medo das pessoas querem copiar. Então, quando a gente... Você que falava, dava receita pra todo mundo lá atrás, agora caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Eu comecei assim, caramba, se alguém pegar e começar a fazer. E a pessoa tem dinheiro e vai fazer, vai sair na minha frente, né? E eu comecei a ter um pouco de medo, mas eu falei, não, mas eu vou. Aí eu ia, ficava ali quietinha, né? Aprendendo. E aí, esse barista, meu amigo, meu mestre, até hoje, até hoje, ele tem muito orgulho. Hoje, ele tá no Rio e meus franqueados estão no Rio. Onde ele vê, ele tem orgulho demais. Mas, ele me chegou no meu ouvido e falou bem assim, você vai mexer nisso e nisso e nisso na fórmula. Seu café não vai acontecer e tal, tal coisa. Eu nunca mais vou me esquecer dele. E aí, eu falei, muito obrigada. Aí, eu já voltei pra casa, já fazendo aquilo, entendeu? E aí, pronto. Aí, o café já deu uma outra. Então, aí, Edu, o que acontece? Quando a pessoa toma hoje um café da internet, ou, ah, mas minha avó sabe fazer. Eu fui depois conhecendo um milhão de pessoas. Ah, eu também faço isso em casa. Eu também faço em casa. Eu falo, não, mas não é o mesmo. Você vai fazer o seu. Igual eu falo assim, um bolo de fubá. A pessoa faz um bolo de fubá, o outro faz um bolo de fubá, mas é um bolo de fubá diferente. E aí, eu comecei a entender que realmente ali tinha um produto diferente que eu não precisava ter esse medo todo. Mas, e aí fui seguindo. E cada vez que eu queria estudar... Desenvolveu a fórmula. Desenvolvi a fórmula. Foi desenvolvendo mais a fórmula. Aí, eu fui pra FINDES. Foi quando eu... É, Sebrae você fez todos os cursos possíveis e imagináveis. Passar no Sebrae, eu fiz. Eu aproveitei tudo que eu podia, que até eu não podia, sabe? Porque eu já tinha passado dos dois anos de empresa, que tem muitos projetos lá, muitos programas, até financiados. Porque as pessoas acham que o Sebrae, você vai pra você pagar curso. Eu fiz curso de graça, fiz curso pago, fiz consultor de graça... Mas existe o, depois que você tá lá dentro, que eles também vão vendo que você tá interessado. Existem uns programas que você se inscreve, é como se fosse uma candidata no programa. E existe um financiamento do Sebrae para a sua empresa. Então, eu recebi muitos financiamentos do Sebrae na empresa, sabe? Exemplo, eu vou te dar rótulos em inglês, caixas pra exportação. Você exporta também? Exportava antes da pandemia, porque eu vou te contar depois, né? Depois a gente vai chegar nesse... A gente vai chegar lá. Então, a parte de formulação, a parte de registro junto à Anvisa, fenomenal. Eu fiz junto com a FINDES, que foi o Senai, com o financiamento do Sebrae, sabe? E eu levantei a bandeira pra todos os microempresários na época, aqui no estado, assustadoramente, tipo, façam, eu tô tendo acesso, né? E eu também não tinha dinheiro. Então, eu tinha que ter essas ferramentas mesmo. Com isso, eu consegui chegar na FINDES. Eu fui entender o que era FINDES, porque eu falo assim, né? A gente passa naquela avenida e vê aquele prédio... Um prédio grande, né? Dá medo, né? Você fala, caramba, vou fazer o que aqui? Das indústrias, eu sou pequenininha. E aí, até que me orientaram e falaram, Cris, qualquer CNPJ com a base, né? Com o KINAI de indústria, por mais que você seja dentro de uma cozinha mesmo em casa, mas o seu CNPJ cabe, encaixa. Falei, vou tentar, vou me candidatar lá. Aí deu tudo certo, eu entrei, fui muito bem recebida por todos os diretores, né? Eu faço parte do Sim Café, que é da parte dos cafés. E olha, eu duvo te falar, tá? O primeiro dia que eu sentei do lado do dono da Melidiano, do dono das marcas todas aqui do estado. Da Real Café, meu Deus, do seu egídio, né? Que é do Café Glória. Marcas que você vê, que você consome, né? No supermercado ali, você fica... Consumiu a vida inteira, né? Consumiu a vida toda. Aqui a gente tem essa coisa. É, exatamente. O café é o número um, né? Gente, o número um. Então, quando eu vi que eram eles que estavam na mesa... Começou a tremer. Eu falei, gente, eu era a única mulher, né? Isso aí, já estava com a empresa com três anos. Então, eu estava com sete anos atrás. E eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? O primeiro dia foi muito difícil. Eu muda e eu sou muito falante. 2015, isso? É, 2015. E eu sou muito falante, mas eu fiquei muda. Eu não conseguia falar. Você é falante? Muito. Engraçado. Não dá pra perceber, né? Não dá a mão, né? Antes de você continuar, deixa eu te falar. A gente consegue fazer o café caramelo com água, né? Com leite. A base... O principal, o carro-chefe, é com leite. Mas aí, quem não consome com leite? Vai tomar com leite, sem lactose, com leite de amêndoa, enfim. Com água não dá pra fazer? Tá, mas aí é a linha expresso. É a linha black. Isso. A gente tem uma linha pra ela. O Bruno, você consegue uma água morna? Água quente. Quente. Você consegue? É, consegue? Aí você prepara, Jô? Jô, prepara. Tá, se quer botar água... Ah, gente, prepara aqui, ó. Ah, beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Só trazer água. Tá? Aí com água é a linha black. Os outros todos com leite, porque é um caputino mesmo, né? Entendi. Ele é um caputino. Aham. Então... Legal, vamos fazer isso aqui daqui a pouco. Vamos, vamos. E aí a gente vai explicar o que isso tá fazendo aqui, que é chocolate, né? É chocolate. É o seu chocolate também. É lá que a gente derrete e trabalha lá. Vamos lá. Você tava na mesa com só os caras do café, as maiores marcas de café do Espírito Santo, que são grandes marcas nacionais. Grandes. Nacionais, gigantes. Empresas de 30 anos. Não, tem empresa. Tem empresa mais. Não falando de 30 anos, ali... Tem empresa de 50 anos, 60 anos. Tá beirando 100 anos. Tem empresa que tá beirando 100 anos. Então, eu fiquei assim, assustada, muito assustada, mas eles me receberam muito bem, viu? Ainda mais porque era um produto muito diferente, né? Naquele momento, Edu, foi muito importante pra mim, porque eu fui conhecer a BIC, né? Que é a Associação Brasileira de Cafés. E aí a gente começou a fazer pesquisas nacionais pra saber se existia esse creme registrado no Brasil. Não tinha. E não tinha. Aí você... Aí, pronto. Nós pegamos na nomenclatura de primeiro creme de café do Brasil. Existe fora? Não existe fora registrado, mas a pesquisa de fora é muito complexa, porque você vai ter que estudar o mundo inteiro, né? Então, até hoje, a gente não fez uma pesquisa em relação ao mundo inteiro. Mas aonde o café chegou? Alemanha, Estados Unidos, no México, na Austrália, na China, no Japão já foi café da gente. Ah, que legal. Na Tunísia. Então, nesses lugares... Tunísia que é perto da área onde nasceu o café, né? Pois é. Tradicionalmente perto do café. Não chegou café em creme lá. Não tinha esse café. Então, isso foi... Em Portugal. Então, isso foi muito bacana. Então, ali eu aprendi com eles. Eu fui ver... Eu fui entender ali e visualizar uma indústria mesmo. Aí, ali eu sonhei de sair de casa e abrir uma indústria mesmo. Foi quando eu ampliei o galpão. Aí você... Eu lembro que você, na época, você tinha um galpão grande na serra, não é isso? Isso aí. Uma estrutura grande. Uma estrutura enorme. O que eu fiz? Aí você começou a bombar. Começou a vender café para o Brasil inteiro. Foi. Por que eu fui para o Brasil todo? Porque se o produto... Pelo consumidor final é um, dois potes. O frete não compensa. E o nosso produto precisa chegar rápido. Ele é um produto perecível. Precisa de refrigeração. Precisa de refrigeração acima de 10 dias. Mas até 10 dias não precisa. Mas os correios são péssimos para fazer. Mas você acha que hoje em dia não dá para fazer, assim, uma... Você já pensa nisso, em vender online? Já. Porque hoje já está muito mais fácil isso. Até a pandemia ajudou. A pandemia ajudou muito. Hoje a gente já atende a região sudeste do consumidor final. Inclusive, essa semana... Entra lá no site do Café Caramelo? No site ainda não. Nosso site, na pandemia, a gente paralisou a atualização dele. Voltamos agora. Estamos, inclusive, tirando foto, terminando a redigir os textos. E essa semana eu comecei a ver um clube de entrega. Para poder começar a pulverizar mais. Deixa eu voltar lá. Pode voltar. Quando você alugou o galpão grande, você chegou a vender quanto de Café Caramelo? Na época... Cada potinho tem 250 gramas? 300. 300 gramas, né? A nossa máquina são as batedeiras que fazem o processo pesado. Depois a parte de envasar é um funil. É um funil manual. É um funilzão. Durante muitos anos foi com jarra mesmo. Depois a gente fabricou um funil grande e ele é até hoje tombado. A maceira é tombada no funil. E vai nos potinhos. E vai, fecha e desce. Vai ali, mas é tudo manual. Rotulagem é manual. Tudo manual. A gente quer, sim, ir para a parte de máquina, mas tudo isso precisa de investimento. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, né? Isso aí. Atende. Nessa época do Galpão, Edu, foi o quê? Eu fui para São Paulo, fiz um curso de franquias. Então, quando eu estudei franquias, eu voltei de lá para cá, já com um know-how de franquias que o Espírito Santo não tinha naquela época. Tanto é que depois eu passei a dar curso de franquia. Isso foi em 2016? 2016. 2016. 2016. Exatamente. E aí, eu não... Foi meio que uma febre, um boom de franquias, né? Foi. Muitas franquias de fora, vindo para cá. Muitas. Muita gente criando franquias, né? Só que no Espírito Santo, não tinha, nem no Sebrae, consultoria para franchise. E aí, na época, eu... Quem tinha franquia aqui são as marcas, grandes marcas, por exemplo, a Ádicos, né? Que é uma marca daqui do Espírito Santo. É uma marca nossa, ela tem franquia. E tinha uma outra também de roupa, que agora eu esqueci a cobra d'água. Fora isso, sem as outras marcas sendo franquiados. Não sendo franquiadores, entendeu? Eles desenvolvendo, sendo franquiadores. Então, a gente, naquele momento ali, foi muito legal, porque eu estava inovando de novo, entendeu? E aí, a mídia veio junto comigo nessa questão de trazer inovação de novo, né? Enfim. Aí, o Sebrae veio de novo comigo. Então, ali deu mais uma impulsionada. E a gente começou a sair em muitas matérias, inclusive nessa época, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Que nesse momento... Que é uma referência, né? Que a gente saiu na época de 10 franquias, a gente foi para 32. Tipo assim, muito rápido. Não, tudo bem. Porque aí você criou uma franquia, né? Mas a sua franquia não é uma franquia, por exemplo... De loja. De loja. Como a gente vê uma Cacau Show, por exemplo. Não é. Como é que funciona a sua franquia? Isso, é um modelo de regionalização, exclusividade por região. Então, ele é um distribuidor. O cara... Faz um investimento... Eu quero ser franqueado. Aí você fala... Aí você fala o que para mim? Uau, você tem que investir tanto? É, você vai investir 30 mil reais comigo hoje. Você vai receber um estoque, uma quantidade de produtos. Que é quanto de produto? Hoje são 10 caixas, 240 potes, né? Mas na época era até um pouquinho mais. Antes da pandemia era mais. Então, você vai pagar 30 mil reais. Você vai ter exclusividade diária até 300 mil habitantes. Isso era o formato daquela época. Depois da pandemia, houve uma mudança também nisso. Para a gente poder também expandir mais. Tá. Aí só ele pode vender o café caramelo naquela região de 300 mil habitantes. Exatamente. Vou pegar o exemplo da sua filha que está aqui, que ela é franqueada de Vila Velha. Vila Velha tem mais ou menos 300 e poucos mil habitantes. Exatamente. Então, só ela, em Vila Velha, só ela pode vender. Isso. Ela vai comprar da fábrica e ela é distribuidora. Ela abre um CNPJ de loja ali, de distribuidora, de franquia. Do que ela também tiver um capital. Porque se você quiser abrir um CNPJ de distribuição, é um outro capital. Mas a gente orienta tudo como é feito. A gente tem esse know-how para isso. Aí tem um investimento lá de 30 mil, compra os potes e pronto. Aí pronto. Precisa ter uma loja para vender? Não. Não precisa ter uma loja. É home office. E aí o que aconteceu? Esse franqueado, ele recebe um treinamento. Ele vai ter quatro canais de venda para ele vender. Porque ele vai fazer o quê? Tá, a região é minha, eu tenho café. Eu vou vender como? Aí tem quatro canais de venda. O principal, eventos, degustação e eventos. Porque lembra quando eu comecei? Degustação em eventos. E aí vende? Vende muito. E divulgação, porque ali as pessoas vão te ver. Segundo canal, PDV, que é supermercado, padaria, cafeteria, delicateria. É o franqueado que vende para supermercados da área. Isso, porque ele vai emitir nota fiscal também regional. A distribuição também ali é regional. Aí tem outro canal de venda que é revendedores. Ele vai montar uma equipe de revendedores. Pessoas que vão comprar uma caixa, que vem em 24 potes, e vão vender para um amigo na igreja, no condomínio. Vão ser um ponto de venda, um representante dela. E o último, que são o que a gente falou das redes sociais. Que é impulsionamento no Instagram. Esse trabalho mesmo de rede social que a gente faz, que é bem forte, para que ali venha o cliente e fale, opa, gostei, eu quero. E aí por ali mesmo já se pega pedidos. Que a gente chama de consumidor final, via rede social. Então esses são os nossos quatro canais de venda. E a gente fechou isso, formatou e começamos. Foi daí que veio o Galpão Grande. Foi quando começou a acontecer esses investimentos. Para poder abastecer esses franqueados todos. A gente pegou um galpão, um ano depois a gente pegou o segundo galpão. Era um galpão enorme. Foi crescendo. E a gente cresceu. Como é que foi esse momento que você falou assim, como um só não dá. Ai, olha... Dá um frio na barriga. Não. Sabe o que aconteceu? O dia que a gente mudou para esse Galpão Grande, porque eu comecei no balcão de casa, depois eu aluguei uma garagem de uma pessoa. Um vizinho. Um vizinho. Porque eu morava em apartamento quando eu comecei. Então apartamento não dava. E eu fiquei ali eu acho que uns três, quatro meses. Sei lá, seis meses no máximo. Daí eu aluguei a garagem de uma pessoa, porque a garagem dele... No prédio? Não. Não. Em Laranjeiras, no bairro lá. Muita gente conhece o café até por lá mesmo ainda. A esposa dele mexia com doce. E ela só usava a cozinha, que era o fundo da garagem dele. Ele fez de branco, fechou uma porta assim, e era ali a cozinha dela. E aí ele fez o quê? O Luciano e a Débora. Maravilhosos. Eles me acolheram. Sabe assim? Ó, você paga o gás, você paga não sei o quê. Umas taxinhas assim, você pode usar a nossa cozinha. E gostavam muito de mim também. Queriam fazer parte daquele momento. Foi muito bacana. A gente tem amizade até hoje. Que bom. E aí eu fui para lá. Fiquei lá durante oito meses. Depois eu fui para uma casa. Eu aluguei uma casa em Laranjeiras. Ali era o meu xodó. Por mais que eu amo, amo de paixão meus galpões, mas a casa. A casa era assim, sabe tipo casa de vó? Aquela coisa que a recepção, a sala era a recepção. Um cômodo era uma sala administrativa, e a cozinha era onde produzia, né? E ele era tão gostosinho, sabe? A gente recebia as pessoas ali, só que eu tive que sair, né? Tive que ir para o galpão, porque a coisa cresceu. E aí eu visualizei um galpão, foi ótimo. É porque eu vou te contar da casa depois, quando ela volta agora para mim, como que ela volta. Vamos lá. E aí foi isso. Aí a gente foi para o galpão, só que no dia que a gente foi para o galpão, tinha um galpão do lado, enorme, aluga-se. Aí eu falei, daqui a um ano eu vou pegar esse galpão. Você já pensou assim? Por isso, já. Por isso, Edu, que quando veio o galpão 2, para mim já estava natural, porque eu já estava esperando ele, entendeu? Eu já sabia que eu precisava dele. Porque quando veio o galpão 2, vieram as exportações, a gente precisava de paletizar, entendeu? Eu precisava entrar carro. E aí como é que... Não, calma. Vamos lá. Respira. É, vamos lá, porque aí você começou a crescer, foi para um galpão. Aí, chegando água quente. Chegou. Está quentona? É. Deixa eu preparar para você, Edu. Eu preparo. Tá bom. Então vamos uma pausa na história para ver como é que prepara o café caramelo. Tá bom. Prepara aí para a gente. E na água. Na água. Espera aí. Vou fazer uma pequena... Desafio. Edu, afasta um pouquinho. Pode ir. Desafio, porque na água... É? É uma... É mais difícil. É. É onde o consumo é menor, né? É. Mas dá para consumir na água, tranquilo, né? Dá, dá sopa para consumir. Você mistura, você mistura na receita leite também? Não. Olha que delícia. Aqui não tem lactose, nem glúten. Aqui não tem nenhum tipo... Tem o açúcar, né? Agora a gente está criando o zero açúcar. Ah, legal. Está vindo agora, depois de 10 anos. O diet? O diet? É. É o diet. A medida é essa colherzinha assim? É, para essa xícara aqui, está ótimo. Ah, legal. Essa quantidade. Legal. E aí você... A validade dele é excelente, é um ano no freezer, ele não congela, do jeitinho que está aqui ele vai ficar. Dá para tirar do freezer e fazer na hora, então? Na hora. Não tem aquele negócio de ficar duro e tal? Nada disso. E o que é muito legal é que... Ah, Ana. O que é muito legal, quer botar aqui nessa outra? É, eu vou botar na outra. Ok. O que é muito legal é que você pode comer ele puro, Edu. Direto, puro mesmo. Uma colher, assim? Uma colher, né? Delicioso. E você pode também consumir ele com iogurte, ou com o que você quiser. Aham. Entendeu? É muito, muito bacana. Legal. Bom, vamos ver aqui. Você trabalha com a possibilidade de fazer sem cafeína também? No futuro? Olha, a gente fez o descafeinado, né? Já tem? Você já tem. A gente fez ele agora na pandemia. Vou botar só mais um pouquinho aqui para você. Tá bom. A gente fez na pandemia o descafeinado e agora a gente vai fazer o zero, né? Eu já desenvolvi ele, estou na fase de registro na Anvisa. É você que desenvolve tudo. Eu que desenvolvo. Aí eu estudo, porque o zero demorou muito. O zero eu estou querendo lançar ele há muito tempo. Ele é um diet mesmo. Não tem açúcar nenhum. Só que ele não estabilizava. E eu não queria trabalhar com estabilizantes, assim, com a parte química. Química, né? Entendeu? Se eu fosse trabalhar com estabilizantes, seria na parte um estabilizante natural. Igual a gente tem vários estabilizantes naturais que dá para trabalhar. Eu não queria ir para a parte química, não. Então demorou muito. Vamos ver na água como é que você gosta. É diferente. É fortão, né? É. Legal. Ele é diferente. Bom mesmo. Então... Ih, os clientes se apaixonam. A gente tem de limão. Eu soltei de limão agora. Maravilhoso. Quantos sabores você tem ao todo? 16. Esse aqui é o Extra Forte. Esse é o Extra Forte. Black. Black 50. É. A gente tem o mais forte que esse ainda. É mesmo? É o 75. Então, ó. Tem o Forte Black 50, Black 75. Tem esse aqui que é o tradicional. E aí tem mais quais? Ixi, tem banana, amarula, baunilha, menta, rum. Deixa aqui para aparecer sua marca. Tá joia. Tem de morango. Agora a gente fez frutas vermelhas. Ai, tem um tanto. Tão gostoso. Você não acha que se ele tivesse mais disponível... Porque a gente é difícil encontrar no supermercado, né? Você não acha que o que está faltando para você chegar a mais lugares? O que está faltando? Edu, a distribuição... Porque, assim, você entrar num supermercado, né? Eu precisava de distribuidores mesmo, sabe? Assim, distribuidores. Pessoas que... Eu já sou distribuidor de produtos que tenham ali uma liga por conta da questão do geladeiro e do freezer, né? Distribuidor tipo de iogurte, de laticínio, de sorvete. De pão de queijo, de açaí. Pão de queijo, exatamente. Porque combina. Inclusive, o estar no supermercado, em vários locais, a gente coloca ele do lado do pão de queijo. Vende mais do que a gente colocar lá na base de iogurte. Um cafezinho com pão de queijo, né? Porque a pessoa já olha e fala, ué, o que é isso? Aí já fala, opa, café com pão de queijo? E então já leva. Então, assim, para poder expandir mesmo, para supermercado seria isso. Distribuidores, né? De verdade, assim. Pessoas que queiram ali fazer acontecer também. E a minha capacidade de fazer a gestão no ponto de venda em relação à degustação. Porque eu falo assim, Edu, eu tenho uma frase que eu falo, o freezer não fala. Eu aprendi isso até com um consultor nosso. O freezer não fala. Se o café não tiver degustação, ainda ele não é conhecido. As pessoas... É diferente. Edu, quando você trabalha com inovação, porque hoje, para a gente que está há muitos anos, já conhece, já vê o café, não é mais uma inovação. Mas, acredite, aqui em Vila Velha, minha filha até falou comigo ontem, mamãe, assustadoramente como as pessoas ainda não conhecem. Nós fazemos post pago no Instagram, para as pessoas conhecerem, né? E as pessoas falam, o que é isso? Onde que tem? E são pessoas daqui, né? Então, a inovação, ela precisa de um tempo de cultura. O cliente tem que entender o que é aquilo, o que ele faz com aquilo. Se você coloca numa mesa, Edu, gelatina, desculpa, geleia, uma geleia, e uns biscoitinhos, num evento, não precisa ter ninguém perto. As pessoas vão saber o que tem que fazer. Mas se você colocar hoje, eu desafio colocar hoje num evento. Meu sonho, colocar lá um potão de café caramelo, uma garrafa de leite do lado, vai ter pessoas que já sabem, café caramelo, que essa é a reação. E vão fazer? Vão. Mas se não tiver aquele nosso cliente que já nos conhece, não vai saber o que tem que fazer. Então, é cultural. Porque é uma, realmente, a gente foi vendo que é uma inovação. E você não pensa, você que tem essa cabeça inovadora e está sempre pensando em inovação, você não pensa em fazer uma bebida pronta? Sim. Aí eu preciso de uma indústria parceira. Por quê? Para você hoje comprar, vamos supor, vou fazer uma máquina, vou fazer um leitinho pronto. Igual eu já pensei em fazer um caputino pronto. Isso. O meu registro na Anvisa é um registro sem lactose. As indústrias que trabalham com leite é um outro patamar de investimento. A gente começou do zero, né? É. Então, é um caminho que você vai traçando. E eu prefiro hoje fazer uma parceria com uma empresa, vou pegar ali uma, essas marcas nossas aqui do estado, indústrias, uma selita, né? Vamos pegar uma da Amare, vamos pegar uma marca que tenha interesse em fazer esse leitinho conosco. Edu, antes da pandemia, a gente mapeou, o meu planejamento estratégico de dois anos atrás era os supermercados e estar lá no planejamento. Chegar às prateleiras dos supermercados e fazer a bebida. E fazer a bebida. Pronto. Aí, chegamos no ponto. Antes da gente chegar no ponto, você pegou lá o galpãozão gigante e aí você começou a produzir, chegou a vender... 28 mil potes por mês. 28 mil potes por mês, que não é pouca coisa. Começou a vender pra fora do Brasil. Pra fora. Pra exportar. Pra onde você exportou? Pra Alemanha, Portugal, Japão. Pra Coreia, pra Tunísia, Portugal, por aí foi. Aí você pensou assim, agora vai, agora eu vou descolar, agora eu vou deslanchar, vou decolar, o céu é o limite. Nessa época, 50 franqueados. 50 franqueados. Franqueados, agora vai. Brasil inteiro franqueado. 23 estados. Hoje, 23 estados. Na época eram 18. 18 estados na época. Isso. Aí... Agora vai. Agora, esse ano, veio a pandemia. E aí? 18 de março, no meio esquerdo da data, o Espírito Santo parou. Porque Belo Horizonte já tinha parado antes, porque eu tenho clientes lá há muitos anos. E o Sul parou antes do que o Estado do Espírito Santo. E aí, Edu, nessa época, todos os meus... Cagou tudo. Cagou tudo. A palavra é essa. Eu faturava pros meus clientes. Eu emitia uma nota fiscal com um boleto. Pra eles, eu tinha esse fluxo, né? Então, toda a minha compra do meu cliente... Quem é meu cliente? O distribuidor. Meu franqueado. E o meu franqueado me comprava 8 mil reais por mês. Os que vendiam, vendiam menos, tá? Os que vendiam mais, era pra lá. E aí, eu emitia um boleto pra eles, pra pagar a dieta tal. Né? Igual todo mundo. E aí? Não tinha... Parou tudo. O Brasil inteiro parou, o mundo inteiro parou. Degustação, né? Porque eu falei, o carro-chefe, degustação e eventos. O evento foi o primeiro canal que fechou tudo. Parou tudo. Degustação em PDV, padaria, cafeteria. Acabou tudo. Depois o comércio fez? Fechou, né? Porque o comércio fechou depois. Primeiro foi os eventos. É. Depois veio o comércio. Então, o que aconteceu, Edu? E fechou tudo e fechou mesmo. Não, e fechou, e fechou mesmo. Então, olha lá. A gente tinha 4 canais de venda, lembra? Dois fecharam, né? Dois parou. Sobraram dois. Revendedor e o consumidor final. O revendedor sem dinheiro pra fazer a compra. Em casa também parado e fechado. Só sobrou o consumidor final. Nós quebramos, Edu. Literalmente é essa. Qual é a sensação, Cris? Olha, naquele momento... O que você sente assim? Foi ferro tudo. Cara, ferrou. Ferrou. Falei, o que eu vou fazer? Só que eu tenho uma cabeça, tipo assim... Você tinha alguma reserva, alguma coisa assim? Pouquíssima reserva. Na época, a gente... Quando você quebra ali, eu fiquei... Uma semana depois, eu tinha duzentos e poucos mil reais de boleto pra receber, Edu. Você conseguiu receber isso? Não. Eu parcelei isso em 12 meses, 14 meses, 18 meses. Tem franqueado que eu tô recebendo até hoje. Dois anos quase depois, né? Então, assim, eu não recebi. E o que eu fiz? Na época, a FINDES ofereceu um plano de contingência. Deu um online. Pequenos, médias e grandes empresas que quisessem fazer. E eu já conhecia esse consultor. Nessa época, você continuava sendo pequena empresa ou já era uma média empresa? Pequena. Pequena, porque nessa época, o faturamento foi no ano que virou. O faturamento dos pequenos, do micro, aumentou. Houve um... Teve um ajuste. Então, ali, pra poder continuar no imposto mais baixo. Isso, exatamente. Então, eu ainda continuava nesse patamar ali. E aí... Pequenos eram até 360 mil de faturamento, não é isso? Era. O micro, né? O micro. A partir daí era médio, né? Já foi pra dois milhões. A partir daí era média a empresa, não é isso? Do micro pro pequeno. Ah, pequeno, é. Exatamente. Mas depois aumentou. Até o micro mesmo já aumentou. Do pequeno, aumentou. Foi pra mais do que dois, três milhões. E por ali foi. Então, eu ainda continuei ali. Pra mim, foi bom. Porque por causa do imposto. Exatamente. Ótimo. E aí, Edu, naquele momento, eu congelei. Eu fiquei assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu entrei em contato com... Deu um desespero. Deu um desespero, mas eu não sei explicar. Minha filha ainda falou assim, mãe, você... Não sei de onde você arranca essa força. Eu juro pra você. Ninguém me viu chorando, Edu. Assim, eu chorei. Eu tive choro. Mas de, assim, o que eu vou fazer? Não era um choro de, ai, meu Deus do céu. Sabe assim, pra trás? Era um choro, tipo assim, me mostra um caminho. O que que eu tenho que fazer? O meu choro foi pra frente. E eu fui, assim, muito sincera. Eu peguei uma câmera. Isso foi... Na sexta, fechou tudo. Passou sábado e domingo. Na segunda, eu fiz o online do plano de contingência. Um vídeo de quase três horas, do consultor. E eu anotei tudo. Na minha casa eu já estava. Anotei tudo. E nesse momento, ele já informou pra gente o seguinte. O Ministério do Trabalho, naquela época, naquele momento, estava fazendo acordo coletivo. Porque ainda estava aquele negócio de se ia ter subsídios, se não ia ter, se ia fazer, blá blá blá. Enfim. Foi uma discussão longa isso. Foi. Então, assim, espera um pouco pra ver o que vai acontecer. Só que isso era dia 18 de março. No dia 5 de abril, eu tinha uma folha pra pagar de 50 mil reais. Aí foi a minha primeira reserva. Foi embora. Foi embora. Eu tinha funcionários que eu tinha que pagar. Eu tinha 27 funcionários na época. Funcionários com 7 anos de casa. Salários mais altos. Então, a minha primeira reserva foi embora ali. Daí eu comecei com fornecedores. Aí vai vindo aquela bola de neve. E aí você começa a conversar com os fornecedores. Você começa a falar, olha, espera um pouco. E olha, os fornecedores todos. Porque eles também estavam vivendo aquilo. Então, paralisou. Congelou tudo. Então, naquele momento, a preocupação era os funcionários. E ali eu tinha que tomar uma decisão. Por quê? Du, eu tenho férias coletivas. Sempre tive a vida inteira no final do ano. Então, tava todo mundo com 13º em ok, porque era março. E todo mundo com férias tiradas no final do ano. Então, eu não tinha coisas pra deixar os funcionários em casa. Ou eles iam trabalhar, ou no dia 5 de maio eu tinha outra folha pra pagar. Porque isso, o Ministério do Trabalho, naquele momento, não deu as empresas o quê? Deixa em casa. Se tem férias e não sei o quê pra bater, beleza. Mas se não tem, não tinha o que fazer. O funcionário, ele quer receber. Ele não vai ficar sem receber. Então, antes do dia 5 de maio, eu tinha que tomar a decisão. Eu tinha que tomar a decisão. E qual foi a decisão? Foi demitir todo mundo. Você mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Eu fiz um acordo coletivo, fui no Ministério do Trabalho. Na época... Como é que foi essa decisão, Cris? Não foi de tudo. Eu precisava salvar. Era um... Porque se eu fizesse aquilo, Edu, eles iam receber os direitos deles. Eles iam receber a FGTS, eles iam receber o seguro-desemprego. Então, eles estariam assistidos. Entende? É, porque se eles tivessem com você, você não ia pagar. Eu não ia ter como pagar. Então, eu tinha que tomar a decisão naquele momento. Então, foi feita uma reunião na fábrica, com o contador, com o advogado. E foi feito um acordo coletivo. Mandamos todo mundo embora, parcelamos as rescisões, porque nós não tínhamos condições. Eram funcionários antigos, com salários altos. E eles aceitaram. E nós fomos pagando. Mês a mês. Mês a mês. E aí, como é que faz, Edu? Fornecedores, eu conversei com todos eles. Comecei a comprar à vista, em cima do que eu vendia. Só que eu fiquei, Edu, 45 dias fechada. Por que eu fiquei fechada? Eu não tinha pra quem vender, Edu. Eu ia vender pra quem? Meus franqueados estavam com estoque em casa. Então... Eles também não estavam conseguindo vender. Eles também não estavam conseguindo vender. Não podiam sair pra vender. Por mais que eles vendessem em um canal que era o consumidor final, não dava vazando a carga deles toda. Entende? Entendi. Então eu comecei a ter que mostrar pra eles cada vez mais como vender na rede social. Porque o cliente tava em casa. E isso é que foi mágico, lindo. E eu, assim... Tem vários posts meus na época falando. Tudo mudou. Mas o nosso cliente tá em casa intacto. Assim... O café, o produto, ficou intacto, Edu. Porque o cliente tava em casa o quê? À toa. Ele tava o quê? De tarde querendo tomar alguma coisa gostosa. Foi onde... Teve pesquisa disso. De que o consumo de doces aumentou. É, muita gente engordou durante a pandemia. Consumo de álcool. Eu aumentei 40 quilos. Engordei 40 quilos. Caramba. Ansiedade. Além de comida gostosa, a ansiedade é a meu... Não poder sair pra fazer uma atividade, uma coisa assim, só não ter o ritmo. E aí, Edu, eu comecei a mudar a linha de divulgação da gente. Eu comecei a comunicar pro consumidor final. Porque eu, como indústria, comunicava muito pro meu franqueado. E o franqueado comunicava para... Os clientes dele, os consumidores finais. Mas aí eu comecei a comunicar direto pro consumidor final. Mesmo porque a rede social, de uma forma geral, te dá essa possibilidade, né? E a gente aprendeu muito isso na pandemia, né? Muito. Meu Deus, como que eu aprendi. Então, assim, me deu um desespero de, tipo, o que que eu vou fazer? Mas na hora que eu entendi o que eu ia fazer, eu falei, cara, parcelar as coisas. Não tem outra forma, tá todo mundo nessa situação. Os fornecedores foram todos muito bacanas. E vamos comprar a vista e vamos embora. Então, eu fiquei 45 dias sem... Com a porta fechada, né? E um pedido ou outro que começou a surgir de café, de franqueado, aqueles que tinham menos estoque, né? E pessoas também ali, foi muito interessante. Quem começou a pedir café foram os franqueados que realmente viviam do café. Por quê? Ele não tinha uma outra renda. Tinha que dar vazão. Ele tinha que dar vazão. Então, ele deu os puros dele. Ele vendia, ele entregava pro iFood, pro motoboy, ele não saía de casa. Porque a distribuidora dele não é em casa. Então, ele tava em casa, administrando ali a rede social dele. Quem fez o dever de casa, direitinho, e vivia do café, focou no café, começou a dar saída. Então, começaram a vir alguns pedidos. E aí, eu comecei a bater em casa. Eu bati em casa, dentro do meu apartamento, café. Pra despachar pras pessoas. Transformou sua casa de novo numa fábrica, né? De novo, eu levei... O galpão, você saiu do galpão? Entregou o galpão? O galpão, dos dois, eu entreguei um. Eu entreguei um galpão, fiquei com um galpão. Então, eu reduzi... Muito. Metade, né? Metade, né? E ali, depois dos 45 dias, fazendo café em casa, né? Eu comecei a atender alguns clientes e comecei a voltar pra empresa uma vez na semana. E aí, eu comecei a ir, né? No começo, ia eu, né? Iam meus dois filhos. Botavam os filhos pra trabalhar? O sócio ia também, né? E a gente trouxe uma funcionária, que na época era da nossa produção mesmo. Trouxe ela, falei, vamos trabalhar? Vamos pegar um... Ela tava recebendo... Segura desemprego. Segura desemprego e tudo. Eu só precisava uma vez na semana. Então, vamos lá, vamos começar. E comecei assim, Edu. Aí, fui chamando uma de volta, outra de volta. Fui pegando algumas peças-chave pra trabalhar uma vez na semana. Depois, eu fui aumentando isso com o tempo, sabe? Duas vezes. Depois, foi pra três vezes. E a gente voltou a trabalhar todos os dias. Nesse meio tempo, eu peguei a parte de vendas da empresa. Além de atender os franqueados, porque eu tinha um setor de quatro funcionários pra atender a rede de 50 franqueados. Eu atendi tudo sozinha. Todas as demandas. Todos os... Você não deixou parar, né? Você não deixou a bola cair, né? E outra coisa, Edu, muito importante foi entender o outro. Porque assim, o outro também tava com dificuldade. Você imagina 50 famílias chorando na sua cabeça. E você também com um monte de motivo pra chorar, né? E eu com um milhão de motivo pra chorar. E ali, eu falei, caraca, vambora. E aí, eu, vambora, gente. Vambora, vai dar certo. Eu não perdi um franqueado. Pra mim, não te dizer que eu não perdi nenhum. Eu perdi um que no começo da pandemia, ele falou bem assim. Eu não tenho estômago pra empreender. Eu não vou aguentar essa bola. Tô devolvendo a minha franquia. Dos 50, eu tive uma devolução de um. Naquele momento ou durante a pandemia toda. O restante segurou junto com a gente. Por quê? Porque eu também segurei junto com eles. Lembra? Eles me deviam. Você sabe que eu tenho um amigo que tinha uma loja de uma franquia grande, famosa. E ele falou, e era num shopping. Parou de vender. O shopping fechou. Ficou um período fechado. E ele e a franquia exigindo que ele continuasse comprando a mesma coisa. Exigindo. E mandando boleto e tem que comprar isso aqui. E o cara quebrou. Eu estudei. Ele teve que entregar. Falou, não consigo mais. É impossível isso. Eu entrei na ABF, que eu não faço parte que é a ABF. Associação Brasileira de Franchais. Você não é obrigado a participar da associação, porque ela é opcional. É como se fosse uma entidade de classe. É uma entidade de classe. Isso. Mas ela, eu não faço parte da entidade, por opção mesmo ainda. Mas ela tem muito conteúdo maravilhoso de estudo. Eu fiz meu curso lá também, na época. Eu sou formada por lá também. E aí resolvi dar uma estudada no que estava acontecendo. E os franqueadores, a maioria manteve a postura dos mesmos padrões. E aí, aqueles que começaram a reduzir... Eu também vi uma linha de uma galera que começou a reduzir a obrigatoriedade da compra mínima. As taxas de marketing royalties. Foi o que eu fiz, Edu. Eu saí de uma obrigatoriedade de 30 caixas por mês, que dava 8 mil reais. Que na época era a média. Eu fui pra 5, Edu. Que é uma diferença muito grande, né? Eu fui pra 5, Edu. Eu baixei. Por quê? Eu falei pra ele. Eu falei, olha, 5 é o que você... É o mínimo que você... 5 são 3 potes por dia. Que ele precisa vender. É o mínimo do mínimo. Pra ele ter algo e pra mim também ter algo. E aí eu falei, vamos... E deixei ele 6 meses sem obrigatoriedade de compra. Depois é que eles voltaram a ter obrigatoriedade de 5 caixas. Então eles ficaram... Taxa de marketing eu reduzi de 50%. Todas as taxas foram reduzidas de 50%. Porque também tinha muita coisa que eu não tava oferecendo mais. Então não justificava também ter aquelas taxas, né? Então eu também tive que mexer nessa história toda. E aí eu comecei a vender. Eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre queria fazer. Mas eu tinha um embate, até por causa da rede franqueada mesmo. Que era o quê? Começar a vender pra revendedores. Autônomos. Porque a pessoa... Só que eu não podia vender aonde? Na área franqueada. Entendi. Ok? Então se eu tinha 50 franquias em tais e tais e tais cidades, naquelas cidades eu não podia nem pisar lá com o produto. Porque nós temos um contrato. É. Tudo bem. Agora, onde não tem franquia, eu vou trabalhar com revendedor. Edu, eu comecei a atender. Eu fiz um post pago. Venha ser nosso revendedor. E eu comecei no Rio. Por quê? O Rio eu não tinha nenhum revendedor. Eu tinha dois franqueados no Rio só. Que é muito grande. O Rio é muito grande. É muito grande. E o Rio tava aqui aonde? Do meu lado. O frete era dois dias. Era o lugar mais próximo na pandemia pra eu arriscar botar um frete. Ah, Edu. Comecei. Atender eu mesma. Revendedores. Qual o seu nome? Eu falava. Joana. Não falava que eu era Cristina. Porque eu pensava o seguinte. Duas coisas. Uma. Se a pessoa soubesse que eu era Cristina, ela... Duas linhas de raciocínio. Uma. Ela ia ficar me pedindo um monte de brinde. Um monte de coisa. Outra. Se a pessoa soubesse que eu era Cristina, ela tem uma outra linha de pessoas. Que ela não ia ficar me falando as verdades. Tipo assim. A logística deu errada. O café estragou. O café baixou. E eu queria de fato entender, Edu. Como eu já tinha 27 funcionários, eu não tava mais na frente da empresa. com ombigo no balcão. De muitos setores. Então, aquele momento foi o momento de eu estar de novo, recomeçando e tendo o contato. E vendo e sentindo. E tendo o termômetro exato do que tava acontecendo. Exato. Eu falei, cara, eu quero viver isso. Não é nem por querer. Eu precisava. Eu não tinha outra saída. Mas eu falei, eu vou viver isso. Direitinho assim. E aí... A gente esqueceu do chocolate. Foi. Do chocolate. Com a delícia o café. Foi mesmo. Mas dá ainda, eu acho que não. Dá. Quer que eu tento? Deixa eu tentar. Você tenta mais um pouquinho? Faz outro café pra gente, com a paleta. É, pra gente fazer o chocolate. Mas aí faz o seguinte. Traz, se tiver mais xícara lá atrás. Porque aí vocês tomam aí. Não, tranquilo. E aí, Edu, o que eu fiz? Eu mexi no meu... Comecei a trabalhar com revendedores. E aí, Edu, depois de um ano e meio, hoje eu tenho 200 revendedores. Desses 200, 120 são do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 26 franqueados no Rio de Janeiro. Impressionante o crescimento, né? Tá? E o que que eu fiz? Eu reduzi a ca... O que que eu tive que fazer, Edu? Lembra? 30 caixas. Caiu pra 5. Então, pra eu poder chegar naquele patamar que eu tinha antes de fabricação, me dá muito mais trabalho. Eu tenho muito mais cliente pra poder atender. Mas eu cheguei. No final do ano agora, nós fabricamos 27 mil potes. Em dezembro. Você tinha chegado no máximo de 28 mil... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Agora, novembro e dezembro eu cheguei agora a 27 mil potes. Chegando no final da pandemia de 2021, chegando a 27 mil potes. 27 mil potes, 86 franqueados. O que que eu mudei, Edu? Reduzir as cargas, como eu te falei. E o investimento. Eu também diminuí as regiões. Eu entendi que... Se você pega... A gente tinha regiões até de 500 mil habitantes, Edu. Sabe? E a pessoa não trabalha. Ela não tem pernas pra atender aquilo tudo. Atender todo mundo. É muito grande, né? É muito grande. E se a gente tá falando do Espírito Santo, a gente tá falando de uma coisa. De uma realidade. Se a gente tá falando de outro estado, é outra coisa. Você pega no Rio de Janeiro, uma região de 500 mil habitantes. É coisa... Aí tem trânsito. Tem um monte de coisa. As pessoas não vão até aquelas pontas. Então, o que que eu fiz? Eu reduzi a franquia para 60 mil habitantes. E eu coloquei o valor dela pra 15 mil reais. Entendeu? Eu reduzi. Olha... Aí o empreendedor caiu matando. Bombo. Porque aí o empreendedor quer. E é isso que eu tô fazendo agora. Entendeu? Eu tive que me reinventar, recomeçar, né? Desta maneira. Você já se recuperou do que aconteceu na pandemia? Não. Eu ainda tenho... Mesmo com esse crescimento? Mesmo com esse crescimento. Por quê, Edu? Eu comprava o pote antes num valor. Eu compro o pote hoje o dobro do valor que eu comprava antes. Aumentou de preço assim, né? Assustadoramente. Fora aqui, deixa eu contar a história dos potes, é o seguinte... O pote físico, né? Esse pote de vidrinho aqui, né? O vidro é o seguinte... A maior fábrica de potes do Brasil é a Nadir Figueiredo, que trabalha com vidros... Você pega um copo hoje aí... Tem a Marquinha lá. Tem a Nadir Figueiredo lá. Além da Nadir, no Brasil só existe mais duas fábricas de vidro. De vidros, né? Desse formato. Não tem, Edu. Então, o que acontece? As fábricas... Uma tinha ficado oito, nove meses sem funcionar. As outras duas fizeram, sabe o quê? Contrato exclusivo com a Ambev. Que é uma... Que compra absurdamente. Que não estava conseguindo importar. É. Então, ela fez o quê? Ela não podia parar de beber, de vender. Cerveja foi áudio lá em cima. Foi. As lives... Foi. Teve estudo sobre isso. Teve mostrando... Teve números. A gente teve com o dono da cachaçaria do Alambique Princesa Isabel aqui. Ele falou, olha, o consumo de bebidas quentes, que é o nosso caso, não aumentou. Mas cerveja e vinho aumentou assustadoramente. Aumentou praticamente. Então, o que aconteceu? A Nadir Figueiredo emitiu um documento informando para os distribuidores e indústrias pequenas. Eu vou te explicar o que é a indústria grande pra eles, né? A indústria grande pra eles é uma grandona de azeitona, uma grandona de milho verde, de palmito. Mas aqueles caras grandão de São Paulo, sabe? Sim. Fora isso, os outros todos ficaram sem abastecimento. Tá? E houve o quê? Eles começaram a vender pra grandes distribuidores. E o distribuidor foi fracionando. O que aconteceu também, Edu? Muito doce, muita doceira. Muita gente começou a fazer doce e botar no pote pra vender. Aham. Muita gente começou a fazer conserva pra vender. Porque tá todo mundo desempregado em casa, precisando de dinheiro. Tinha que inventar alguma coisa, né? Só que é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Só que isso fez diferença. Resultado? Não tinha pote no mercado. Sabe, Edu? Quando você fala assim, cara, agora eu... Agora vai. Aí acabou o pote. Não tem pote. Aí eu... Hã? E qual a solução pra isso? Aí o que que eu fiz? Logística reversa. Foi um caminho que eu vou te falar. E o outro foi... Comprei uma... Todos os potes no Brasil que tava sobrando de chucrute. Não tem aqueles potes gordinho? Aham. De chucrute? Que a gente chama pote alemão. Aham. Eu comprei todos que tinha. Todos, todos. Eu ligava pra todos os micro fornecedores de tudo. Porque não tava vendendo chucrute. Ou a venda é pequena. E aqueles potes estavam em estoque. Aham. Eu fiz um posicionamento na rede social. Eu fiz um posicionamento na rede social. E é de que, olha, pessoal, pro nosso cliente, os potes vão mudar um pouquinho. A quantidade é a mesma. A quantidade era a mais. Era mais ainda. Era 70 ml a mais. Como é que você aumenta o preço pro cliente? Não dá num período desse. Impossível, né? E aí eu tinha que colocar mais 70 ml de creme no pote. Aham. Tinha que ter pote. E eu falei, bora, porque o nosso produto, com o plástico, ele não... Como não tem conservante, aditivos, não sei o que, não sei o que... Não fecha a conta. Não fecha a conta do plástico. Ele estraga, porque o plástico respira. Ele compete com qualquer temperatura. Entendi. Tem que ser vidro. E aí a gente... Eu falei, caraca, Edu, os potes subiram tanto, de verdade. Muito. Dobraram o preço. Assustador. Aí café... A gente não tem produção aqui no Espirito Santo? Não. Só São Paulo. São só essas... São duas de São Paulo. Lima do Sul. Só. Não tem. São só três fábricas no Brasil. De vidro? É. Impressionante isso. Olha, ontem eu liguei na Nadir novamente. Ontem. E olha, sem previsão por agora. Reteram novamente. Agora é do verão. Reteram novamente. Aí eu tô comprando... E Ambev também, que é a cerveja. Reteu novamente. Reteu novamente. Aí eu tô comprando de alguns distribuidores grandes, que eu fechei um contrato com eles. Aí eu também tenho que fazer compras grandes, antecipadas, pra poder também... É um custo maior. E por aí vai, né? Eu trago o poste do Recife. Embora você tenha... O frete é uma fortuna. Embora você tenha uma margem maior... A Cida tá ali? Tá. Cida! Vou fazer. Cida! Vem cá pra você provar um café diferente. Vem cá, Cida! Vem cá, vem cá. Pode vir aqui. Depois você me fala o que você achou. Preparar um cafezinho pra fazer, Cida. O dela vai com chocolate, tá? Vai, tá bom. Vou até separar um chocolate aqui. Que a gente não usou da outra vez. Você vai gostar, Cida. É um chocolate branco? Eu acho que vai. Não, é uma capinha também, protetora. Ah, é? Mas tem que tirar aqui. Pode, tem que tirar ela. Não vou mexer, não. Vou mexer com a paleta mesmo. Beleza. Aqui, Cida, ó. Aí depois você fala pra gente o que você achou. Você vai misturar aí, ó. Vai mexendo, né? Vai mexendo e vai bebendo. Vai mexendo e vai bebendo. Vai mexendo e vai bebendo. Vai comendo chocolate. Depois você me fala pra gente. Me conta. Quer também, Bruno? Quer? Você quer também? Giovana! Deixa ela tomar. Tá vindo a tomar café todo dia, gente. Ah, deixa ela. Por isso que ela é elétrica e tá vendendo assim, ó. Eu vou te contar uma coisa. Mas aí foi isso. Então, Edu, agora eu tenho que... São os problemas que você aprendeu a resolver e você resolveu. Então, assim, quando você me pergunta se eu me recuperei, né? Ainda não. Eu ainda não me recuperei. Assim, eu, né? Tenho tudo funcionando. Hoje eu já tô com 17 funcionários de novo. Né? Eu tinha 27, tô com 17 agora. Né? Mas eu ainda tenho coisas que estão ainda... Que são resquícios. Aqui, Cida. Vamos fazer um pro Bruno agora também. Aqui. Tá. Eu... Vai pro Bruno agora. Agora. Vou fazer um pra você, Bruno. Eu ainda tenho resquícios, sabe, Edu? Da pandemia. Que eu ainda... Mas assim, agora as coisas clarearam, né? Não. Não. É porque quando você pergunta se já... Não. Uma coisa é você voltar como você era antes, né? Uma coisa é você... E você toda preparada pra crescer já. Com planejamento pra crescer. Pra chegar nos... Pra chegar nos supermercados. Não sei o que e tal. Pra trabalhar outras coisas. Mas agora eu tô retomando tudo. Esses planos voltaram? Isso. É isso que eu te perguntava. Voltaram agora. E vou te falar dos planos agora, Edu. Uma coisa que eu não quero abrir mão esse ano. Que de repente até vai vir antes. De repente não. Vai vir antes do que o supermercado. Eu preciso fazer isso. O Rio de Janeiro, ele é... Ele tem um baita de um mercado, viu? Porque quando a gente... A gente tá aqui no estado. A gente olha e tem esse pedaço, né? Esse recorte de mercado. E lembrando, né? Da minha história. De onde que eu vim. Eu vim de Jacaraípe. Eu tinha aquela cabeça ali, né? De Jacaraípe. Aquela coisa... Eu nunca imaginava. Então assim, minha escolaridade também. Não tem um milhão de escolaridade. Então eu fui construindo isso com o café caramelo. Já no olho do furacão. Então eu fui sendo que... Você sempre teve que apagar incêndio, né? Apagando incêndio. Você saia pra vender pra trazer comida pra casa. Se não vendesse, não traria. A minha história foi essa. Entendeu? Então assim... Então isso vem no caminho. Aí, vou te falar do Rio. Ir pro Rio na pandemia foi fenomenal. Porque o Rio, ele tem muito turista. Muito turista. Então a economia lá gira de uma forma assim... Diferente daqui, né? Diferente daqui. Quando eu vejo meu franqueado lá. Uma revendedora lá. Uma baita de uma revendedora. Que agora virou franqueada. Mas ela foi revendedora durante dois anos. Começando a vender cinco caixas por semana. Dez caixas por semana. Igual ela vende cinquenta caixas no mês. Sabe? A base de degustação. Do trabalho que foi retomando. E aí você... Outras pessoas vão vendo. E vão fazendo. E o carioca tem essa coisa. O carioca não tem medo de enfiar poste na bolsa e sair pra vender. Entendeu? Ele não tem... Ele negocia. Dois postes por não sei quanto. E vai. E isso foi crescendo. Então agora o que eu vou fazer? Qual o meu plano desse ano? Eu vou abrir uma mini fábrica no Rio. Numa casa. Por isso que eu te falei da casa. Aí volta a história da casa. Exatamente. Você já tem tudo isso? Já viu tudo? Tudo. Tá tudo certo? Edu, antes da pandemia eu projetei. Eu tenho um planejamento todo. Eu apresentei na nossa convenção de franqueados. O meu projeto de mini fábrica. Porque a exportação é muito legal. O café chega lá. Mas o custo do transporte é altíssimo. É surreal. É assim, é de quebrar mesmo a parceria. Da pessoa falar, olha, o produto é maravilhoso, a educação é maravilhosa. Mas não dá. Porque é um pote de vidro, tem que ir refrigerado. Todas essas particularidades do produto. Então na época quando eu vi isso, eu falei, cara, eu vou fabricar lá. Mas como? Pô, mas eu vou abrir uma fábrica eu mesma lá? Mas eu não tenho capital pra isso. Então vou desenhar um modelo de franquia de mini fábrica. Eu desenhei tudo, Edu. Eu sentei e desenhei. Projetei o financeiro dela todo inteiro. E ofereci. Isso foi em outubro. Antes da pandemia. Falei, uma franquia de mini fábrica vai custar 100 mil reais. Tá aqui. 100 mil reais. Eu te entrego o projeto. Tudo. Vou lá. Faço com você a abertura. Eu registro na Anvisa. Eu vou te vender as massas pra não ter acesso à receita. Então é isso que eu ia te perguntar. Você não tem medo de copiar a sua ideia? Eu vou vender a massa no saco igual de bolo pronto. Entendi. Entendi isso. Ninguém vai ter acesso. Você já tem essa fórmula. Eu fiz tudo. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Agora eu vou te contar uma coisa. A pandemia foi em março. Então no meu ano. Começou em março. Nesse meu ano a mini fábrica era um grande projeto. Na rede social da Café Caramelo. Tinha lá. Venha ser nosso franqueado mini fábrica. Aqui no Brasil ou fora daqui. Aí aconteceu isso. A gente não teve tempo de fazer essas negociações. Mas com quem a gente estava negociando a pessoa recuou. Porque a pessoa vai investir. Todo mundo recuou. E aí o que aconteceu? Um franqueado nosso. Maravilhoso. Ele já tem 6 anos de franquia hoje conosco. Ele um dia. Eu em casa. 45 dias. Lembra tudo fechado. Ele me liga e fala assim. Chorando mesmo. Em prantos. Eu não posso ficar sem café. Porque é minha vida. E ele já é um senhor. Ele é estrangeiro. Ele veio para o Brasil. Ele é de onde? Ele é de Recife. E aí ele foi e falou bem assim. Mas ele é de qual país? De Portugal. E aí ele falou bem assim. Eu vou. Eu não posso ficar sem produto. Como é que eu vou fazer? E a transcultora não estava carregando para o Nordeste. Não estava tendo. Porque o Espírito Santo, Edu, a logística daqui é tensa. Ou as grandes empresas têm sua frota própria. Ok? Ou as cargas, elas vêm para cá, mas elas não voltam abastecidas. Porque culturalmente, ou as indústrias do nosso estado, elas têm frota própria. Ou as indústrias não vendem para fora. Que coisa isso, hein? Tá. Mas assim, todo mundo aponta... Então não tem carro voltando. Então, mas todo mundo aponta o Espírito Santo como um centro logístico. Mas aí deles. Própria deles. E existe uma outra coisa. Aí exportação, nós estamos falando também. Navio, aeroporto ali. Mas eu estou falando a distribuição própria. Entendeu? E em volumetria grande. Porque a indústria média e pequena, ela não sai para fora para vender. Ela é bairrista. Tem marcas de café que a gente acabou de falar aqui, que eu não vou falar nem o nome. Não trabalham em outros estados. São só no nosso estado. Entendi. Entendeu? Então, o que eu fiz? Não tem carro saindo. O carro sai daqui, Edu, e vai para São Paulo. O carro não sai daqui e vai para o Nordeste. Entendeu? Ele vai, mas aí ele vai no dia que ele junta carga. Entendi. Não vai carga aqui para o Sul todo dia. É uma vez na semana, duas vezes na semana tem carro para o Sul. Esse é um problema. Esse é um problema. E aí, enfim, mas a gente, como a gente já entende já que dia que sai a carga para o Sul, que dia que sai a carga para o Nordeste, a gente se encaixa conforme o mercado oferece para a gente. Tudo bem. Na pandemia, não estava subindo carga para o Nordeste nenhuma. Nada. E esse franqueado entrou em contato comigo e eu falei assim para ele, olha só. Eu não... E ele chorava e eu apavorada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou te mandar? Eu falei, olha, tem uma saída. O senhor fabricar aí? Mas isso é um segredo meu e seu. E eu vou te mandar um saco fechado com as massas, com a mistura. O senhor vai bater. Quando chegar aí o senhor vai fazer uma live comigo, eu vou te ensinar a bater. E nós vamos fazer. Não dá para viajar para mostrar para ele como fazer. Está tudo fechado. Não tinha viagem. Era muito difícil. Não viaja. Nem ele vem para cá. Como? Não estava tudo. Tinha barreira sanitária. Sabe o que aconteceu? Deu super certo. Em março, faz dois anos que a minifábrica funciona, Edu. E ele está bombando lá em Recife? Ele está bombando em Recife. Depois você pode entrar lá. Café Caramelo Recife. Eu tenho um amigo que mora em Recife e vou falar para ele dar uma... Ele fabrica o próprio café dele. Ou seja, aquele sonho, aquele projeto da minifábrica, deu certo. Eu validei. Então hoje, Edu, uma minifábrica não vai valer mais 100 mil. Vai valer 300 mil no mínimo. A minha franquia de minifábrica. Entende? Mas é um momento. É uma fase ainda. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma minifábrica no Rio. No Rio. Mas por minha conta. Porque como eu já tenho muito... Para mostrar que funciona. Exatamente. E lembrando... E como você vai gerenciar isso? Na pandemia. É isso aí. Na pandemia, o que eu aprendi? Gerenciar de casa. Mas você acha que... Eu botei tudo. Hoje eu vou na fábrica uma vez só na semana, Edu. Aqui na fábrica do Espírito Santo. Mas aqui está perto de você. Tem gente de confiança e tal. Sim. Lá eu já tenho pessoas de confiança. E vou precisar ficar indo e voltando com mais tempo. A produção de lá ainda não vai ser todos os dias. Então tem toda uma... Que dia que vai produzir? Você vai dando um passo de cada vez. Eu vou dando um passo de cada vez. Mas esse é um caminho, né? Total. Porque a minifábrica lá, Edu, não quer dizer que eu vá ficar com ela há muito tempo. Minha. Você vai passar como uma franquia. Eu vou passar como uma franquia. E com um valor maior ainda, porque já está funcionando. Exatamente. Então, e lá... Por que eu quero que seja ali e eu quero que seja minha inicialmente? Porque eu vou colocar ela do jeitinho que é o que eu penso. Como é que ela precisa ser, né? E ela é a vitrinha. Você vai ser vendo como um modelo, né? É a vitrinha. O que é que tem lá? Turistas de fora. Meu sonho sempre foi colocar minifábricas fora daqui. Sempre foi. Então lá é o turista. O turista está lá tomando um café. Eu vou abrir uma cafeteriazinha na frente. Ótimo. A pessoa vai lá tomar um café, ela está no vidro, no Rio de Janeiro. Ela vai ver no vidro lá a produção. A produção, o processo de produção e tal. E aí eu quero que ela vá enxergar que ela pode fazer aquilo no país dela. Entendeu? Ou no estado dela. Você vai espalhar a fábrica para o mundo inteiro? Eu vou. Você vai ver. Olha, no dia que eu dei uma entrevista e que me falaram qual que é a sua visão. Uma das primeiras entrevistas. E a visão era, está escrito no nosso site. Você entrar lá, agora vai estar lá. Ser reconhecida mundialmente como a fantástica fábrica de café caramelo. O repórter me falou assim, você não acha que o mundo é muito grande? Eu respondi, não. Tudo é possível. Eu falei para ele. Então com o tempo, dez anos depois, eu tenho hoje uma minifábrica funcionando em Recife. Hoje ele só abastece a ele próprio. Mas no momento que ele estiver pronto, porque ele tem que investir, vai ter que investir, adequar, aumentar a produção e tal. Para que ele possa atender outras regiões ali. No momento que ele estiver pronto, ele vai fazer. Não foi vendido para ele. Ele ficou como meu parceiro, porque ele me ajudou a validar um projeto que eu tinha. Ele como estrangeiro, ele é muito exigente. Exigentíssimo. Ele não aguenta essa coisa do jeitinho brasileiro. E me ensinou muito sobre como que vai ter que ser com a minifábrica. Muito mesmo, Edu. E agora eu vou fazer isso. Agora eu vou abrir essa. Vou ficar por um tempo. Não sei que tempo vai ser esse. Eu preciso entender ainda. Vai maturar, né? Você vai esperar maturar. Vou maturar ela. E aí eu passo ela. Esperar os problemas acontecerem para resolver e ver como que resolve. Exatamente. E aí depois eu começo. Então assim, meus próximos dez anos aí vai ser fabricando fábricas de café caramelo. Você quer ficar rica? Com certeza. Quer? Você já não está rica? Já não está ganhando uma grana? Edu. Edu, eu já passei uma fase muito bacana. A pandemia ela me deu uma derrubada. Mas nada que... Eu tive saúde nesses dois anos. Mantive os meus clientes. Tanto a rede quanto os meus clientes consumidores finais estão todos aí com a gente. Muito mais fortes até do que antes. Então eu acho que nesse momento é isso que importa, sabe? E aí daqui para frente a gente vai reconstruindo. Eu vejo como um capítulo que realmente precisou acontecer, né? Ninguém previa. Mas para mim foi muito importante. Doeu. E dói. Ainda. Mas eu tenho uma visão ali de que isso vai dar certo. Você vê como possibilidade de criar um canal digital de vendas também? Sim. Como é que está isso na sua cabeça? E como é que está isso em andamento? Porque você faz um milhão de coisas ao mesmo tempo. Um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fui assim, Edu. Sempre. Sempre fui assim. Então isso aí é meio que eu mesma. Eu falo rápido. Sou rápido. Meu dia. Se eu vejo um funcionário ali morgando. Eu falo filha. Bora. Um franqueado que eu falo. Eu passo uma estratégia, Edu. Passei uma estratégia anteontem. Amanhã eu estou aí. Vocês já fizeram? Quem já fez? Quem não fez? Entendeu? Eu sou assim. É da atividade. Em relação ao e-commerce, o desafio ainda é a logística. Quero fazer e vou fazer porque esse é o futuro. Então assim. É o presente. A gente viu na pandemia que é o presente. É o presente. E cada vez mais o futuro. Eu ontem estava até te falando. Eu tenho uma marca de bebida aqui do nosso estado. Qual eu gosto muito e sou cliente do Barba Ruiva. Apaixonada neles. E eles abriram um e-commerce pouco tempo. E com um clube de assinaturas. Se você pegar o nosso planejamento estratégico de 10 anos atrás. Já tinha lá a previsão. Clube de assinatura. Mas a gente não colocou em prática por conta da logística. Viu? Então eu entrei em contato ontem mesmo com a plataforma. Estou com o orçamento deles ali. Para agora começar o meu site. Agora atualizando ele. Porque ele está desatualizado. Então atualizando ele para poder linkar ali com a plataforma. Qual o desafio do e-commerce hoje? Eu tenho muitos franqueados. Que já estão em muitas regiões. Então como eu não posso vender em área franqueada. No momento que eu receber um pedido. Na plataforma lá. Vai aparecer lá o endereço do franqueado. E eu vou precisar fazer. Essa que é o... Mas isso você não acha que pode ser a solução? É bacana. É a solução para a logística. Porque você não vai precisar enviar. Você manda a informação de que alguém daquela região fez. É só a gestão disso. Esse é o X. E hoje como já tem muito franqueado. Até isso é uma das coisas, Edu. Não necessariamente a gente tem que abrir o e-commerce no Brasil inteiro. Igual por exemplo. Se a gente pega Rondônia, Roraima. Onde você tiver franqueado você pode vender. Isso, perfeito. Que aí eu faço a parceria com o franqueado. E ele é o distribuidor lá daquela região. Ele faz a entrega. A gente vai ser a esponja. Uma esponja de receber pedidos. Então isso significa que você vai ficar milionária. Caramba, gente. Isso só faz pergunta de dinheiro. Não, mas é do que a gente está falando. Com esse monte de planos. Edu, eu tenho muitos planos mesmo. Sabe? Eu não... Mas eu falo assim porque eu quero saber. Esse é o seu objetivo? Ficar milionária? Ah, Edu, eu quero ficar rica. Não sei se... Eu quero ficar rica, né? Eu acho que eu quero... Mas você é uma pessoa, pelo que você me falou aqui. Pelo que a gente está conversando. Você é uma pessoa de realização, né? De realização. De que realize. De que arregaça as mangas. De que vai, parte pra cima. Eu estava falando com Giovana ontem, né? Com minha filha. Eu converso muito com ela. Ela... Falei, Giovana, a mamãe está com 10 idades, né? Eu vou fazer 40 anos. Então daqui aos próximos 10 anos, no mínimo, 10 mini fábricas. Isso é fato que eu quero vender. Como... Nesse projeto. Então, meu projeto de rentabilização para parte mesmo. Vamos lá. Vamos organizar a empresa ali. Vamos vender uma franquia. Vamos organizar de fato a empresa. Vamos, então, fechar a conta ali da empresa. Fechou? Beleza. Agora vamos rentabilizar, sabe? Porque a empresa, ela vai ter que ser... Ela tem que ser sustentável com as vendas dela, né? Então eu tenho projetos com a mini fábrica pessoais, né? Que é onde você fala. Você quer ficar milionária? Né? Eu quero, uai. Quem não quer ficar rica, né? Fruto do seu trabalho. Fruto do meu trabalho. Eu tenho muito cuidado com a rede, sabe? Uma coisa que me... A pessoa fala, poxa, mas isso é balela. Não, não é. Eu acho que mais do que dinheiro, porque todo mundo quer ficar bem. Eu acho que todo mundo trabalha... Todo mundo precisa, né? Todo mundo trabalha para ter uma condição, né? De grana. Não tem jeito. É. Mas existe uma coisa que é você fazer o outro também... Eu tenho um prazer muito grande de ver o outro se desenvolver. Já me perguntaram assim, Cris, se você não trabalhasse na café caramelo... Não fosse, né? Da café caramelo e tal, você estaria fazendo o quê? Eu falo, cara, eu não sei. Mas eu lá atrás, eu estudei magistério. Eu acho que eu seria boa professora. Mas por quê? Não pelo dinheiro. Mas pela satisfação de você ensinar e ver o outro... Entende? Assim, você vê que o retorno... O retorno do seu trabalho, né? Você vê que o seu trabalho... Desenvolver o outro. Está fazendo diferença para alguém, né? Edu, às vezes eu tenho um dia tão difícil financeiro... Porque você tem que sustentar uma indústria. Você tem que sustentar toda uma situação, como eu te falei. Você tem que comprar tudo antes, né? É um planejamento muito... Tem que ser muito certinho, né? Muito certinho. Então, assim... E N coisas acontecem naquele meio ali, né? É uma carga que não chega. É um pote que não chegou. É o caminhão que parou não sei aonde. O caminhão foi roubado no Rio de Janeiro. Sabe? É um milhão de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas, assim... Quando você vê o seu produto... Eu não estou nem falando para você, para um consumidor final, não. Consumidor, eu posso falar daqui a pouco. Vou falar para o meu franqueado ou para o meu vendedor. O cara que estava lá, desempregado. O cara que não tem outra renda. E ele vive e sustenta a família dele com o produto. Ai, Edu. Isso é mágico. Você, sabe? Saber que aquela pessoa está ali em pé, cuidando... Você está gerando o trabalho e gerando o sustento da pessoa. Da pessoa. Da família da pessoa. E aí você vê as fotos franqueadas na rede social dele. Você vê a pessoa trabalhando, mas você vê ela com a família. Você fala, caramba, fruto do café. Nossa, isso traz um bem-estar, sabe? Muito grande. Isso, muitas vezes, tem mais valor do que esse dinheiro. Isso, por isso que eu estava te falando, entendeu? Que nem tudo é em si o dinheiro. A gente quer ficar bem, né? A gente quer ter uma condição boa. A gente quer fruto do nosso trabalho. Mas isso tem um valor tão grande. Você receber um franqueado falar pra você que... Você vê. Porque tem uns que é uma renda extra. Tem uns que tem a franquia, mas trabalham com outra coisa. Mas tem muitos, Edu, que vivem do produto. E isso é muito maravilhoso, sabe? Sair daqui, assim... E no consumidor final, é você... Você está na rua escutar, assim... Eu estava no Rio outro dia, num evento que eu organizei. Eu organizei um evento daqui pros meus franqueados e revendedores do Rio. Eu fui pra lá dar uma palestra pra eles. E aplicar uma dinâmica de motivação de que ia virar o ano. E aí, eu cheguei lá e eu... Assim, um sabor que menos vende. Aí, falei, né? O nome do sabor. Eu falei, não. Pensei no nome do sabor. E pensando, né? Eu acho que eu vou tirar esse sabor de linha e tal. Vou tirar uns dois sabores de linha e vou botar outros sabores novos. Quando eu chego lá, a pessoa, do nada, nem sabia. E nem entramos nessa fala e fala, nossa, minha filha só consome esse sabor. E ela não toma leite. Ela precisa de algo que a faça tomar um gosto, né? Nas outras coisas e tal. E ela come o café até puro. A minha tem seis anos de idade. Aí, eu vou tirar o sabor da menina? Sabe, assim? Então, assim, tem umas coisas, assim... Tem uma visão empresarial aí também que tem que ter, né? Tem umas coisas aí. Você atendeu uma só. Não, sim. Mas a gente tem muito cliente que não consome leite. A gente tem cliente que não consome café, Edu. A gente tem cliente que não toma café e toma o café caramelo. Mas toma o café caramelo. Entendeu? É uma forma de colocar a cafeína em uso. A galera de academia. Então, assim, tem muita coisa. Tô falando de consumidor final. Ah, isso é o que me move, estrategicamente não. Mas o que me move é o franqueado ou o meu revendedor que me manda um áudio em plena pandemia. O pau comendo aqui. Uma dificuldade do caramba. E os áudios chegando de que aquele produto é que botou o dinheiro na casa dele. A pessoa deixa de ser seu revendedor. Porque muitas vezes o revendedor passa. Ele fica um tempo ali revendendo, ele passa. Mas ele tá lá te curtindo, te olhando, te vendo. Aí, uma hora eu falo. Ei, me manda uma caixinha aí. Vou te pagar aqui. Me manda a caixa aí que eu vou vender pros meus amigos de novo. E quando foi passando a pandemia, assim, a parte mais difícil, eu recebi muitos depoimentos. Mas muitos mesmo. De que agradecendo. Porque naquele momento de estar em casa, foi a renda deles. Que hoje conhece o pessoal do condomínio todo. Sabe, assim, que hoje conhece muitas pessoas. Tem pessoas que arrumaram emprego porque foram fazer degustação em algum lugar. E se conheceram. Criou uma rede de relacionamento. Ah, isso é muito legal. Muito legal. Sabe? Então, vamos lá. A crise do Café Caramelo, em 10 anos, vai ter 10 mini fábricas espalhadas pelo país. Vou, sim. Ou fora do país também. Ou fora do país também. E também fora do país. E também fora do país. Mas o que você espera aí pra esses próximos 10 anos, pra esse pós-pandemia nosso? Olha, pra próximos 10 anos. Podemos começar nesse próximo ano aí, em 2022. No próximo ano aí, a minha mini fábrica do Rio, isso é fato. Até o quê? Primeiro semestre? Primeiro semestre. Até o primeiro semestre. Eu estarei lá, porque eu já tô bem adiantada nas minhas coisas. E é simples. Entendeu? Não é algo muito burocrático, não. Mas vai depender de eu estar indo e voltando mesmo. Uma fábrica em São Paulo, daqui a dois anos. Eu preciso de ter uma fábrica lá. E todas as vezes, todas as vezes, quando você ouvir fábrica, Edu, todo mundo pensa naquela coisa grande. Todo mundo pensa naquela fábrica gigante. Não. Na casa. Lembra da casa? A casa. Aquele modelo, ele é mágico. É aquilo ali. Entendeu? Não adianta. Porque hoje, se eu pudesse hoje pegar o galpão, onde eu estou, o galpão, essa coisa da indústria. E não uma casa pequenininha, porque nem cabe mais, nem dá mais pra ser. Mas se fosse, sabe, um casarão, um casario, assim, onde... Esse é o formato da gente, Edu. Essa coisa de caseiro, essa coisa de vó, essa coisa do artesanal, né? Isso é mágico. Mas aí fazer tudo aqui no Espírito Santo, não dá. Mas se você polariza, pulveriza isso, desculpa, pulveriza isso, dá. Porque vai ficar várias minifábricas em vários lugares. Então, em 2022, uma minifábrica no Rio. Isso aí. Em dois anos, uma minifábrica em São Paulo. Em dez anos, dez minifábricas no Brasil e no mundo. Mais sabores? Mais sabores. Mais sabores também. Já está em desenvolvimento. Já, nossa, eu fiz uma campanha. Janeiro e fevereiro é um mês que a gente tem muita baixa de venda. Muita. Por quê? A turma quer coisa gelada. É. Por mais que a gente ensine a tomar gelado, mas não é o mesmo consumo do que tem no inverno até o final do ano, ok? E aí, o que a gente fez? Em dezembro, eu falei, cara, vou movimentar as redes sociais, vou movimentar essa... E a turma interna também, né? Vamos criar um sabor? Você. Qual o sabor que você quer? Digita aqui no Google Drive pra mim. Aí, mandei o link pra eles. Hoje, eu vendo o pote pra eles num valor. Eu cobrei quase o dobro pra eles. Minha rede interna. Nem fui pro consumidor final ainda. E falei assim, bora, você quer de quê? Edu, vem de bombom, pistache, kiwi, de tudo que dá. Até de queijo. E dá pra fazer de tudo. Aí, eu fui pra cozinha agora, quando eu voltei de férias, né? Agora, em janeiro. Já, dois. São 39, 42 sabores. Porque tem um lá que ele é... É a mesma coisa, mas com os nomes indiferentes. Vamos lá. Desse monte de sabor que apareceu, que eu falei, gente, mas como é que é? De coco, de laranja. Veio de tudo que você pensar. Desses todos, eu já desenvolvi 19. Agora, em duas semanas. E o rótulo ficou pronto hoje. É um rótulo todo colorido, que vai o teu nome, Edu. Então, por exemplo... Personalizadão. Com o teu nome. Vamos pôr, o Edu quer... Ai, Cris, fiquei curiosa. Eu queria um café com pimenta. Aí, o rótulo colorido, eu mando pra você ver. Ele é colorido. Aqui vai vir pimenta, embaixo, desenvolvido por Edu. É um rótulo personalizado. O rótulo é o mesmo, eu só tô mudando o nome e o sabor. E eu vou fazer o pote pra você. Então, assim, foi uma coisa que a gente fez, deu muito certo. Foi muito bacana. A gente levantou um dinheiro bem legal, assim, naquele momento, né? Que a gente fez a campanha. E ela vai ao ar aí. O rótulo ficou pronto hoje. Ela vai ao ar amanhã mesmo, assim, já pronta. Ela tá nas redes sociais. Já está. Você entrar lá, vai ver doce de leite, caramelo. Que a gente não tem um sabor caramelo. Porque não tem caramelo na fórmula. E todo mundo pergunta, se você tem sabor caramelo? Agora vai ter. O café caramelo não tinha de caramelo, mas agora vai ter. Agora vai ter. Então, nessa brincadeira toda, a gente vai escolher ali uns dois sabores, três. E vamos lançar. Que legal, Cris. Muito legal. Essa história é muito legal. Muito legal. E aí, então, mais sabores, mais alguma outra meta que você queira atingir, saindo, tirando o pé da lama da pandemia, agora entrando em 2022? Edu, eu quero mais franqueados. Eu quero mais revendedores. Por quê? Eu quero pulverizar o produto. Eu preciso levar o produto a mais locais. Mais pessoas. Mais pessoas. E você vai... Aquele plano de ir para os supermercados. Vai retomar agora em 2022? Eu preciso retomar. Eu preciso começar aqui, internamente. Aí é onde eu preciso começar, aqui no nosso estado, entendeu? Onde, quais são os supermercados que eu não estou ainda. Eu preciso fazer isso aqui para depois jogar isso para fora. Porque tem franqueado hoje que já faz isso lá fora. Igual a gente tem em São Roque, em São Paulo, que ele já trabalha com supermercados. A gente tem no Rio de Janeiro, o pessoal da... Agora na Barra da Tijuca, está indo para o supermercado. E o pessoal de Volta Redonda, no Barra Rio, já tem também. Então, já tem uma turma indo para os supermercados. E precisa até ser por eles. Aí que tá, Edu. É onde você escolhe o seu modelo de negócio, sabe? Se eu sou fábrica, eu vendo para você distribuidor, você distribuidor abastece o supermercado. Entendeu? É, esse tem que ser o caminho, né? Esse é o meu caminho, sabe? Então, assim, para a fábrica ir para o supermercado, eu preciso fazer isso aqui no estado do Espírito Santo. Então, quais são os supermercados que eu não estou ainda. Então, ir, me posicionar aqui no supermercado realmente. Para dar realmente essa... Então, começar por aqui. Para depois a gente ir indo para outros de fora. Porque existe uma logística, Edu, por trás disso. Entendeu? Não é só você querer ir. Existe uma logística por trás disso. Para chegar é mais difícil do que a gente pensa. É, isso. Existe enxoval cobrado, entendeu? Existem umas coisas, umas taxas altas ainda. Existem umas coisas. E aquilo que eu te falei, se não tiver degustação constantemente... As pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem. Então, por isso que quando eu falo mais franqueados e mais revendedores, porque é formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Até o produto ser conhecido por todo mundo e virar uma referência. Aí, quando estiver no supermercado ou na padaria... Vou comprar o café caramel. Vou comprar o café caramel. Porque é um produto com valor agregado. Hoje você compra numa gôndola de supermercado ou padaria a R$29,00 um pote. Então, você entende que quando a pessoa... Cafézinho vai render uns R$30,00. Caneca vai render umas R$15,00. 12, 15, depende se você for colocar uma colher bem cheiona. Mas então, Edu, quando você divide isso, fica acessível. Então, você faz essa conta, ele fica acessível para a pessoa. Mas imagina, você é numa padaria. Você recebeu pessoas em casa. Tem um monte de café caramelo lá no freezer. Você vai pegar um queijo ou um iogurte. Você vê o pote. Se você não conhece, está lá o valor. Você não vai levar para casa, Edu. Se não tem degustador ali naquele momento degustando, a pessoa não leva. É um valor agregado alto. Onde a pessoa fala, vou pagar R$30,00, é um que eu não conheço. Mas se ele já degustou ou ele já conhece, ele já sabe que vai. Hoje não, desculpa. A gente já tem padarias aqui no nosso estado de 10 anos. A Monte Libro não foi a minha primeira cliente que na época... Eu falei, meu Deus. E está até hoje. Se a gente vai fazer 10 anos... Que é uma padaria de referência no estado. 10 anos de Monte Libro. Super referência. Se a gente está no Perim, por exemplo, de Vitória, há 7 anos. Então, a gente está no Perim aqui de Vila Velha há menos tempo. 2 anos, 3 anos. Sabe? É um processo mesmo. Cris, poderia ser mais rápido? Poderia, Edu. Se eu tivesse olhado e focado nisso. É porque é onde o empresário foca, né? Você não acha que está na hora de você ter um setor na sua empresa para isso? Precisa, foi o que... Essa era a minha preparação. Eu ia ter um setor dentro da minha empresa antes da pandemia. Pensando nisso, né? Para isso. Essa pessoa que ia fazer o contato, que ia desenvolver, que ia jogar, que ia coordenar essa logística, coordenar as degustações. Essa que era a minha preparação antes da pandemia. Agora, a gente tem que retomar, porque, Edu, só de degustação proibida, ficou um ano em supermercados. Não podia fazer nada, exatamente. Está voltando agora, Edu. Em alguns supermercados não é aceito ainda. Que era o foco do seu negócio, né? Lembra? Mesmo no supermercado, foi o que eu acabei de falar. Eu posso estar no melhor supermercado aqui do nosso estado. Se não tiver... Ou em outro estado. Se não tiver degustação, o cliente não conhece. Entendeu? Então, assim, precisa ter degustações. Então, vamos lá. O mercado está num momento, agora, sabe? Sólido. Aquecido. Para eu colocar... Eu vou poder fazer as degustações? Tem supermercado que não está aceitando ainda, Edu. Degustação. Não está tendo ainda. Tem supermercado que já está tendo. Mas tem supermercado que não está tendo. Então, eu preciso também esperar esse mercado ainda ficar forte. No sentido de degustações. Porque é um alimento aberto aqui. Eu movimentando e servindo. Exatamente. Como é que está a doença? Como é que está essas coisas todas ainda? Porque, de novo, imagina. Eu fazer um investimento para isso. Contratando um profissional. Montando uma estrutura. Me preparando financeiramente para entregar no supermercado. E não ter isso. O retorno. Eu não posso fazer isso agora. Eu não posso fazer isso agora ainda. Entende? Então, eu preciso ainda esperar o mercado ficar um pouquinho mais, sabe? Assim, seguro. Aham. Para fazer isso. Cris, o céu é o limite? Ah, é. Olha que o mundo é grande, né? Dá para botar café caramelo em tudo quanto é lugar. E vai ter café caramelo em tudo quanto é lugar. Vai ter. Eu quero. Minha mãe fala assim... Minha mãe tem 72 anos. Minha mãe é uma senhora muito inteligente. Muito. Minha mãe é muito guerreira. E ela sempre falou assim... Você não vai botar café caramelo em Dubai, não? Aí eu falo... Nossa, mãe. Tipo assim... Minha mãe... Se eu penso grande, Edu, é que você não conhece minha mãe. Você não conhece a dona Sônia. A minha mãe, a cabeça dela é assim... Lá na frente milhões de anos que eu. Tudo que eu estou conversando com você aqui... A minha mãe é dobrado. A minha mãe é dobrado. Ela é assim, ó. Ela é lá na frente. Então, ela sempre fala... Agora, na pandemia, o pau comendo. Ela... Você já botou café caramelo em Dubai? Eu falei... Mãe, eu estou me reestruturando. Edu, eu estou me reestruturando. Ela que me falou pra me estudar franquia na época. Que eu falei... Mãe, como é que eu vou fazer as pessoas em outro estado... Comprarem o café e ficar comigo? Porque eu comecei com revendedores... As pessoas começaram e paravam. Porque o revendedor, ele é volátil. Ele não tem um vínculo com você. Eu falo que é um cordão umbilical. Ele não tem um vínculo com você. Ele compra uma caixa, eu te entrego, você está livre. O franqueado, não. Ele tem as obrigações dele. Ele investiu. Ele botou um dinheiro. Então, ele quer receber esse dinheiro de volta. Então, normalmente, o franqueado, ele só deixa de estar com você... Depois que ele já tirou esse dinheiro dele de volta. E aí, como fica bom... Porque na hora que ele tira o dinheiro de volta... É quando ele arrumou o quê? Quando ele está maduro. E se ele está maduro, ele fica. Então, eu tenho franqueados aí de sete anos de casa já. Franqueados que estão conosco há muito tempo. Então, foi mamãe na época que falou. Menina, vai estudar franquia. Aí, mãe, mas aqui no estado não tem... Que estado esse estado? Mãe falava assim. Ah, pô, o estado vai estudar. Aí, eu fui, voltei e estudei. E foi. Foi tudo isso que aconteceu. E através da franquia, que vai vir as minifábricas agora também. Quem quiser comprar o café caramelo, como é que faz? Então, vai entrar no nosso Instagram. Porque o nosso site está desatualizado. Vai entrar no nosso Instagram, café caramelo... É, mas você já está trabalhando e de repente, quando for para o ar as entrevistas, já está tudo atualizado. Já está tudo atualizado. Vai colocar café caramelo oficial. Porque é o Instagram da fábrica. Se a pessoa digitar só café caramelo, vai aparecer todos os franqueados do Brasil. E aí, como é que faz? Eu sou consumidor final. Eu entro em contato com o franqueado? Eu ligo para o franqueado? Se for direto na fábrica, vai na fábrica, lá tem aquele link de compra ali. Clicou ali, já vai ter. Consumidor final. Clicou, vai chegar no WhatsApp da gente. E aí, ou nós vamos atendê-lo, dependendo da região que a pessoa for. Ou nós vamos direcionar para o franqueado atender. Então, é bem rápido esse processo. Supermercado tem no Perim de Vitória. Perim de Vitória, Perim de Vila Velha. Nas cafeterias, tem na... Cafeteria... É, padaria, padaria, Monte Líbano. Na Ledute. A Ledute está com a gente há muitos anos também. Sete anos de Ledute já. A gente tem lá na Serra, que caiu do céu. A gente tem em Vitória. Tem uma outra na Monza. A gente não tem ainda. Ainda? Ainda. A gente não conseguiu entrar na Monza. Monza, estão aí à disposição. Bom, eu estou aí à disposição. Mas você já está em conversa? Há muito tempo. Porque mudou a gestão ali. Não é os donos, não. É a gestão. É os pais, depois veio o filho fazer a gestão. Então, a gente quando fez o contato, foi nessa mudança. Entendi. Temos que fazer o contato novamente. Tem que fazer agora, exatamente. A Monza é uma grande rede de padarias. Grande. É uma grande rede de padarias. Tem um shopping aqui. Ela foi uma que mudou o formato dela de negócio e cresceu muito. Então, é isso aqui no Estado. E o WhatsApp, o nosso franqueado de Vitória é o meu franqueado número 1. Eu falo que é o número 1 no contrato. Ele foi o primeiro franqueado a assinar contrato. É o Flávio. Maravilhoso. As pessoas conhecem. Ele entrega em casa. A gente entrega em casa. Legal. Então, é muito fácil. Você manda o WhatsApp. Entra nas contas de redes sociais. Primeiro da... Da fábrica. A fábrica já vai direcionar. Já direciona. Chega em casa. Em breve vai dar pra entrar no site e comprar pelo site. Em breve. Em breve vai dar pra fazer isso. Em breve mesmo. E em breve vai estar em todos os supermercados. Vai ser fácil achar. Esse aí é em breve daqui a pouco. É, legal. Legal. Mas precisamos. Legal. Sucesso pra você. Obrigada, Edu. Que eu acho que é redundância, né? Daqui a pouco vai aparecer o sucesso. Obrigada. Aí quando você ficar rica e milionária, você volta aqui pra gente conversar. Com certeza. Muito obrigada. Aí você, de repente, faz uma live lá de Dubai, você de Dubai. Tá vendo? Com a gente aqui e tal. Você vai ver. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te mandar no zap. Edu, estamos abrindo franquia aqui agora. Legal. Você vai ver, tá? Ótimo. Obrigada, Edu, pela oportunidade. Valeu. Pós pandemia. É o primeiro local que eu tô vindo pra conversar. Que ótimo. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Vim contar esse recomeço da café caramelo, que foi bem difícil, mas a gente tá aqui, né? Como sempre estivemos. No momento nenhum a gente falhou ali. Nenhuma comunicação. Nada ficou fechado. Tudo funcionava, né? Pro cliente. E foi muito gostoso vir contar isso tudo. Que bom. Gostoso também o café caramelo que a gente tomou aqui. Que bom. Gostaram aí? Gostou, Bruno? Tem que perguntar pra Cida depois se ela gostou também. Gostou? Legal. Foi joia? Legal. Então tá bom. Cris, valeu. É isso. Obrigada. Até a próxima. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.